Um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Que em teu formoso céu visonho e límpido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impábido, colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Os filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, floranda américa Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores, ó pátria amada Idolatrada, salve, salve Brasil, ó pátria amada, Brasil Brasil de amor eterno, seja assim Pão, o lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas te ergas da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Bem, colegas Muito obrigado por terem Terem aceito a convocação, o convite para essa reunião Normalmente Eu dou as Agradeço e dou as boas-vindas Porque estou na minha cidade lá em Brasília Hoje eu acho que vocês é que têm que agradecer a mim Por fazermos essa reunião aqui nessa cidade Mas na verdade, brincadeiras fora Quem naturalmente deve fazer a saudação aos colegas É o nosso presidente do Cal Rio de Janeiro Colega Jerônimo Que é nosso anfitrião Para essa reunião A reunião ordinária A reunião plenária Então eu passo a palavra aqui ao colega Jerônimo de Moraes Obrigado, presidente Bom dia, colegas Como eu já disse ontem para os colegas presidentes A gente está muito feliz de receber vocês aqui no Rio Peço desculpas por algumas improvisações Nós não estávamos preparados Muitas coisas foram decididas rapidamente Mas acho que vale a pena Vale a pena receber todos aqui Com tantos eventos Nós tivemos vários eventos ontem Além da reunião dos presidentes Reunião com os colegas portugueses A reunião aqui do CalBR Que naturalmente estávamos representados pelo Janot Gostaria de convidar todos Para o final dessa reunião Comparecerem no IAB Onde vai ser divulgado o resultado do concurso Da marca do Congresso Do Rio 2020 Esse concurso foi patrocinado pelo CalRJ No intuito da gente dar uma Iniciar um trabalho de divulgação forte Do Congresso Rio 2020 Então convido todos para o final da reunião Eu vou ter que sair até um pouco mais cedo Para chegar lá Já avisei ao presidente Aroldo Já me desculpo com vocês Vou sair uns 20 minutos Uma meia hora antes Para evitar qualquer percalço Mas vocês, terminando a reunião Estão convidados para Espero vocês lá É isso aí Uma boa estadia no Rio Tudo de bom Qualquer coisa que precise Estamos às ordens Obrigado Eu também vou fechar mais cedo Para ir para a reunião também Então se você quiser ficar Ir para a mesa lá E melhorar ele Está exprimido demais aqui Então vai lá Muito obrigado Colega Jerônimo Então vamos lá Vamos à pauta Nós estamos sem a tela aqui à frente Mas os colegas poderão acompanhar Poderão acompanhar na tela aqui ao fundo A pauta proposta O item 4 Ata da 15ª reunião plenária ampliada Discussão e aprovação Um momento de comunicações Que eu não sei se vai Talvez fique um pouco prejudicado Pelo atraso no início dos trabalhos Já que às 9 horas Na ordem do dia Temos previsto a assinatura Do termo de adesão com o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão Com a presença do Coordenador Nacional Do GES Pública Senhor Joel Veloso Júnior Para assinatura com os caldo Acre, Alagoas, Amazonas, Minas Gerais Mato Grosso do Sul Mato Grosso, Paraná Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul e São Paulo Não sei se o senhor Joel Já está presente Andrei Ainda não Quando chegar, por favor, informa Está bem? Item 6.2 Projeto de liberação plenária Ah, só o Andrei Por gentileza Passa os certificados já Para os presidentes que vão assinar Para que eles já deixem Pelo menos dois assinados Fica só um para assinatura formal Item 6.2 Projeto de liberação plenária Que referenda a portaria presidencial nº 139 A converte em resolução Que trata da constituição Da comissão temporária De harmonização do exercício profissional Para atuar conjuntamente Com a comissão temática De harmonização interconselhos Do Conselho Federal De Engenharia e Agronomia Confia Item 6.3 Projeto de liberação plenária Que aprova nova forma de contratação E operacionalização da confecção E do envio da carteira de identidade profissional Tem por origem a comissão de planejamento de finanças 6.4 Projeto de liberação plenária Que homologa alteração No regimento do CAU Rio Grande do Norte Origem a comissão de organização e administração Item 6.5 Projeto de liberação plenária Que aprova a composição Do colegiado de governança Do fundo de apoio financeiro aos CAU UF Para o mandato de 2016 Conforme a resolução CAU Brasil nº 97 De 2014 Artigo 9 Item 6.6 Projeto de liberação plenária Que aprova a composição Do colegiado de governança Do centro de serviços compartilhados Para o mandato de 2016 Resoluções CAU-BR Número 60 de 2013 E 71 de 2014 Item 6.7 Apresentação da proposta De implantação do GES Pública no CAU Se for possível Se já está uma pauta bastante comprimida Para a reunião que nós temos hoje Mas se for possível Faremos também uma apresentação Sobre a segunda fase da campanha Pela ética na arquitetura Se não for possível Encaminharemos aos colegas Presidentes e conselheiros Encaminharemos o PowerPoint Para terem informação prévia Para essa segunda fase Que conforme o planejado Se inicia no dia primeiro E tem uma pauta especial Uma assinatura de memorando De entendimento Com a Ordem dos Arquitetos de Angola Isso também eu tenho receio Que não seja possível Fazer publicamente Mas será assinado nessa data Esse acordo Digo que talvez não seja possível Porque o presidente da Ordem Precisará estar em outra reunião Também Lá na sede do IAB Essa é a proposta de pauta Para a qual vou precisar A mesa vai precisar muito Do apoio dos colegas Para que possamos vencê-la No tempo que temos Alguma dúvida ou sugestão Tudo certo? Podemos seguir nessa sequência Nessa Ordem Então Iniciamos aí Por comunicações Se alguém Alguns dos colegas Conselheiros Alguns dos colegas Presidentes E demais membros Dessa Assembleia Tiver alguma comunicação Por favor A palavra está com o plenário Pergunto à mesa Se tem alguma comunicação Alguma informação Colega Tito Bom dia Presidente Aroldo Colegas Presidentes Conselheiros E equipe do CAL Queria Comunicar aos amigos Que ontem No Fórum de Presidentes Nós elegemos Um novo coordenador Embora nós Não tenhamos Um regimento formal Nós temos Uma boa prática Uma prática Que nós consideramos boa De renovar A coordenação A cada ano E este ano Foi eleito O presidente Do CAL Mato Grosso Wilson Que já assumiu Já está no trabalho Já nos representa Em qualquer necessidade Solicitação do CALBR E dos demais colegas Então queria agradecer E dar um bom dia a todos Então nossos cumprimentos O colega Wilson E acho que o adjunto É o colega Perfeito Adjunto O colega Adolfo Do CAL Para Ah está ali atrás também Então nossos cumprimentos Aqui Aos colegas Palavra com plenário ainda O colega Wilson Alô Presidente Haroldo Colegas da plenária Pois bem Para a gente É uma satisfação grande Assumir essa coordenação Do fórum Diante da importância Que é o fórum Para O sistema CAL É a oportunidade Que os presidentes Têm Para dialogar Para Compartilhar suas preocupações E ajudar Juntamente ao CALBR A encaminhamento De alternativas De soluções Que possam viabilizar O trabalho da gente Lá na ponta Nós temos esse ano Uma duas preocupações Bastante importante Que eu queria deixar destacada aqui Que é a nossa condição de receita Que a gente Está assim Apreensivo O ano passado Teve uma queda de receita Esse ano Pela crise que a gente vive Se configura mesmo É o mesmo cenário E aproveitando Eu queria até antecipar A gente construiu Até um grupo de trabalho Vamos precisar do apoio Do CALBR Para fazer um estudo Cada CAL Para ver a sua realidade E um compartilhamento Com o CALBR No encaminhamento Das questões Das receitas Para a continuidade Do nosso trabalho E nós também Iniciamos Uma discussão Que é bastante produtiva E já tivemos Até em contato Com a própria Comissão de Políticas Urbanas Que é A participação efetiva Dos arquitetos Do Brasil Num documento De encaminhamento Para o Habitat 3 Então Os presidentes Estão preocupados Com isso Nós temos eleições Para prefeito Nas cidades Esse ano E a gente percebe Que Se não todas A maioria das cidades Está refém Do nosso pensamento Está sendo encaminhada Pelos planos de governo Promovido Por leigos E que nos entregam Dia a dia Cidades Como nós estamos recebendo Então a gente teve Esse debate ontem E vamos continuar Trabalhando isso Esse ano E na tentativa De até julho Ter um documento Que a gente consiga Chegar no candidato Chegar no Nas pessoas Que vão tomar decisão Por questão De um processo eleitoral Nas decisões Que vão Influenciar A vida De todo brasileiro No dia a dia Era isso Obrigado 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 Colega Wilson Colega Lana Bom Bom dia a todos Ontem Eu já tive Uma conversa Com alguns presidentes Inclusive com o presidente Wilson E gostaria De mais uma vez Reafirmar aqui Como estão todos Os presidentes Que esse ano Nós temos Uma agenda Bastante Produtiva Além dos prefeitos Nós temos aí 90% dos municípios Grandes ou pequenos Estão renovando Seus planos diretores Está na época Da revisão Temos o estatuto Da metrópole Que até o final De 2007 Nós também Temos que estar Fazendo todo esse trabalho Ainda temos O habitat 3 Então nesse sentido A gente vai ter O seminário nacional Em abril Em Brasília 12 e 13 de abril Da coordenação De política urbana Onde nós vamos ter Dois grandes temas Que serão tratados Um sobre esse Crescimento espraiado Das cidades E a questão ambiental E o outro tema É a questão patrimonial Mobilidade e patrimônio Então todos os presidentes A gente gostaria Que todos estivessem Inclusive com representantes Do conselho Porque é muito importante A gente vai tirar Um documento Já tem alguns Fóruns Como Recife Que já se reuniram E é muito importante Que a gente tenha Um documento Já foi falado Inclusive conjuntamente Com o Fernando Que é da Comissão De Relações Internacionais Da CRI Para que a gente Tire um documento Único do conselho Para que a gente Possa estar levando Ao Fórum Mundial Então seria muito importante Que todos os presidentes Se agendassem Vocês devem estar recebendo Agora Bem próximo Já um convite Do presidente Haroldo Pelo Conselho Federal E vai ser No Ministério das Cidades Em Brasília No auditório Do Ministério das Cidades Então 12 e 13 de abril A gente conta Com a participação De todo mundo Está no nosso calendário Presidente Está no nosso calendário Não tem confirmação Do Ministério das Cidades Ainda não temos Confirmação Do Ministério das Cidades Bem Obrigado colega Lana Colega Wilson Colega Tito Não temos mais inscritos Já temos a presença aqui Colega Osvaldo Colega Osvaldo Bom Desculpa A demora É que eu estava organizando O microfone aqui Primeiro lugar Um grande prazer Estar no Rio de Janeiro A receptividade do Jerônimo E Do eterno presidente Aqui pra nós Do grupo de presidentes Do Sidney O ex-presidente Sidney Esteve agora de manhã Com a gente Uma É uma grata satisfação Poder reencontrá-lo E principalmente Com a receptividade Eu só queria complementar E depois também A participação Nesse fórum Que tem Diferencial enorme Em função Dos eventos paralelos Que Aconteceram E estão acontecendo Eu só queria complementar É Uma informação Que eu acho Que é importante O grupo de presidentes Que é denominado De fórum De presidentes Já vem Se preocupando Com a questão De pensar E de olhar As cidades Já há bastante tempo As nossas cartas Resultado de reuniões Nos diferentes estados Do Brasil Elas refletem A visão Que os presidentes Construíam A cada vez Que se reuniam Num dos estados brasileiros Esse trabalho agora Que vai ser Seguramente Feito Com muita competência Pela comissão De política urbana Nos Dá A certeza De que Aquela visão E aquela forma De registrar O nosso trabalho E as nossas reuniões Vão frutificar Então eu só queria Registrar isso Porque Os presidentes Ao longo Desses Dois ou três Últimos anos Produziram documentos Que refletem O pensamento Discutido Sobre as cidades Eu acho que vai ser Uma boa oportunidade Reunir Agrupar A visão Da comissão De política urbana Com a visão Que nós Construímos Ao longo Desse tempo É só isso Obrigado Mais uma manifestação Tito Por favor Desde o ano passado Quando a gente Vem conversando Sobre algumas questões Orçamentárias Eu levantei Uma Uma possível mudança De cenário De arrecadação Na virada Do primeiro Segundo semestre Do ano passado E que naquele momento Era só uma possibilidade Que acabou Se efetivando Todos tivemos Que nos adaptar No caso O Espírito Santo Representou Inclusive Demissão Etc E eu Curioso Para saber Como é que esse ano Iria se iniciar Fui buscar Alguns números Ainda muito Preliminares E fiquei Muito preocupado Com a possível Queda de receita Eu acho Que com o período Que a gente tem Ainda não é possível Chegar a nenhuma Conclusão Decisiva Mas Os números Não mostram Sequer Uma atualização Compatível Com o crescimento Vegetativo Ou com o mínimo Comparação direta Com o ano passado Objetivamente No caso Espírito Santo O que a gente tem visto É que a receita Ela tem Quase retroagido Ao patamar De 2014 Especialmente No que diz respeito Ao registro De RRT Que eu tenho Um indicador Que a gente mede Por dia Então Dependendo Da análise Que a gente faz A gente tem uma queda De receita De 8% Isso Nível nacional Ou de 18% Atualizado Enfim Eu acho Que são números Absolutamente Imprecisos Mas Que já Justificam Um olhar Mais atento E eu tenho certeza Que todos O têm E que Talvez justifique Até Um cuidado De uma Contenção De despesas Até que a gente Tenha um cenário Claro Porque na minha Expectativa pessoal E eu juro Que eu espero Estar absolutamente Errado A gente deve ter Uma queda de receita No Espírito Santo No mínimo Na ordem De 15% A 20% Já que janeiro Foi muito maior Então Nós já estamos Trabalhando Com orçamento Paralelo Com uma receita Em torno de 20% Menor Previsão de arrecadação E para isso Nós temos que Inclusive fazer demissões E nossa equipe É muito pequena Então isso É muito pesado Para a gente E eu gostaria De colocar Uma sugestão Para a CPFI É que avaliasse Que todos os cursos Coletivos Fossem contingenciados Em pelo menos 20% Até que a gente Tenha um cenário Mais confortável Ou pelo menos Mais seguro Se possível Os dois Então é isso Presidente Obrigado Tito Bom Eu estava comentando Aqui com o Tito E o Tito Falou muito bem Os números Estão imprecisos Ainda porque nós Fizemos Uma Nós Prorrogamos O prazo De pagamento Da Parcela Do valor integral Ou da primeira parcela Então Não é correto Comparar 1 a 31 de janeiro De 2015 Com 1 a 31 de janeiro De 2016 Porque o último dia De pagamento Foi 15 de fevereiro Então a comparação Mais próxima Seria 1 a 31 de janeiro De 2015 Com 1 de janeiro A 15 de fevereiro De 2016 Se compararmos Números mais Aproximados No final de fevereiro Aí já poderemos Começar A comparar Laranja com laranja Banana com banana Mas Desde o ano passado Nós temos essa preocupação Com o que a economia aponta Já observamos Que tem Uma redução De RRT E aí é fundamental A fiscalização Também Para ver se não Se não está havendo Também Como é que se diz Falta de registro Que é ruim Para a sociedade Quer dizer Não ter a definição De responsabilidade técnica Enfim São diversos olhares Que nós temos que dar Sobre o problema Para que tenhamos Um Possamos fazer Um prognóstico Uma maneira de agir Correta e adequada Sem alarmismo Sem grandes receios Porque Nos adaptamos É fácil Lidarmos com isso A preocupação Já que o Tito Levanta essa questão A preocupação Paralela Tito E mais importante Até Realmente Com a profissão Com a prática da profissão Para que o conselho Não se coloque Apenas como um órgão De controle Ou arrecadador Está difícil de falar Eu estou ouvindo aqui vocês Conversar É difícil Eu não consigo me concentrar Nós estamos Nós já assinamos Os colegas devem lembrar Um convênio Com uma cooperativa Para dar apoio Aos escritórios De arquitetura Para que o conselho Vamos dizer Contribui Contribua Para Por menos que seja Uma Uma melhoria Na condição de trabalho Dos arquitetos Principalmente aqueles Que atuam em escritórios Assinamos o convênio Com essa cooperativa Mas ela está progredindo Muito lentamente Dentro do país Então nós estamos Acelerando Comunico Apenas para o conhecimento Dos colegas Nós estamos acelerando Um convênio Idêntico Com o Banco do Brasil Que nós já vimos Trabalhando Desde setembro Do ano passado Idêntico Visando financiamento Diferenciado Para os arquitetos É no Banco do Brasil Que todos nós Temos nossas contas A grande maior parte Das nossas contas Então aquelas Três linhas de crédito Aquela básica Para a formação Dos escritórios Aquisição de equipamentos Legalização de software A segunda linha Para financiar O projeto arquitetônico O banco Paga a vista Para o arquiteto E o cliente Do arquiteto Paga emprestações Para o banco E a terceira linha Que é para a incorporação Para o arquiteto Que tem um imóvel E ele próprio Vai fazer o projeto A obra E tudo Com juros diferenciados Enfim Para de alguma maneira Mobilizar A economia Dos escritórios De arquitetura Que por consequência Mobilizam também Dos escritórios De engenharia Das construtoras Da cadeia Da construção civil Quer dizer O conselho Se colocar Como realmente Um gerenciador Da profissão Não apenas Um mero órgão Fiscalizador Arrecadador Essa coisa assim Então Essa visão global Do problema Da circunstância Que nós estamos Que a economia Do nosso país Está esse ano Que vai realmente Exigir muito Da nossa inteligência Dos colegas Conselheiros Federais Estaduais E particularmente Dos executivos Do CAL Que são Os seus presidentes Então Vamos atuar Nisso daí Tito E não deixar Que o pessimismo Tome conta Também Da nossa profissão Porque se isso acontecer Realmente Nós contribuiremos Para a debacle E não é isso Que nós queremos Com toda certeza Não é isso Então Bom Colegas Já não temos mais inscritos Já temos aqui a presença Do senhor Joelson Veloso Júnior Que é o representante Aqui do Ministério Do Planejamento Orçamento e Gestão Eu o convido Por gentileza Para vir aqui A mesa conosco Fazer sua salvação Ao plenário E na sequência Fazemos a assinatura Dos atos Com os CAL Estaduais Que aderiram Nossos colegas Se lembram Que na última sessão Ou penúltima O CAL Brasil Assinou E agora Temos 10 CAL Estaduais Que vão também Assinar para esse primeiro grupo Senhor Joelson Não fique aí Na hora de assinar Bom dia a todos e a todas Queria agradecer Antes de mais nada A oportunidade O convite Do Conselho de Arquitetura E Urbanismo Para a gente Vir aqui Fazer essa Enfim Esse momento simbólico Para a gente E Quero acreditar Aqui também Para vocês O GIS Pública Está Está numa fase Bastante ativa A gente vem inclusive De uma semana De trabalhos Aqui no Rio de Janeiro Com oficinas Certificamos O nível de gestão De uma unidade Da aeronáutica Aqui no Rio de Janeiro E acho que a gente Está coroando bem Essa semana Com a visita aqui Acho que uma Apresentação mais específica Do GIS Pública A gente já fez Mas foi interessante Notar Esse tema Da arrecadação Momento de crise Dificuldade Uma coisa Que a gente queria reforçar Como ponto importante Que já citamos Em outras ocasiões É a gratuidade Do programa GIS Pública Só que isso É a parte Talvez mais Insignificante Quando a gente Está pensando Na possibilidade De resultados De avanço Das melhorias De práticas De gestão A gente consegue notar Que organizações Públicas Que aderem Ao GIS Pública Com compromisso Em todas as cadeias Enfim Toda a cadeia de comando Das lideranças Aos funcionários Diretamente envolvidos Com os aspectos Da implementação Do GIS Pública Na organização A gente nota Avanços Quando o compromisso É correto E sério Muito imediatamente Então acho que Em tempos de crise Como temos vivido A solução É gestão Acho que A urgência Desse tema Ela Enfim É algo que No dia a dia De qualquer país De qualquer organização É algo muito importante Na situação de crise Que você não tem Por onde correr Em termos de arrecadação Ela se torna mais urgente Enfim Queria colocar A disposição O GIS Pública Mais uma vez Eu acho que A partir da assinatura Que a gente vai fazer Desse protocolo Que a gente vai assinar O Ministério do Planejamento Já está pronto Para ajudar Nesse processo De novo Justamente porque A gente estava aqui No Rio de Janeiro Fazendo essas atividades A gente já está em Digamos Já decolamos Para essa atividade Que o CAL Venha necessitar Já imediatamente Então A gente coloca A disposição De todos Para dúvidas Inquietações Conversas mais específicas Sobre o GIS Pública Para conhecerem melhor Enfim O nosso site Tem sido atualizado Com eventos Com materiais Enfim Também estamos Em algumas mídias sociais Mas enfim A disposição Para o que precisarem Mais uma vez Obrigado Obrigado pela confiança No programa Obrigado por acreditarem Na gestão A nossa mesa Está um pouco apertada Aqui o Tony Que é o maior De todos Abriu um espaço enorme Aqui agora Está folgado A mesa Bem Então vamos proceder A assinatura Eu vou Simplesmente Apenas por registro Geral Vamos chamar Cada presidente Para assinar Aqui junto Com o Ministério Do Planejamento Os Vamos dizer Os documentos De adesão Então Então vamos Convidar primeiro A colega Vice-presidente Do Cal Acre Por gentileza Obrigado por acreditarem 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 O Cal Amazonas O Cal Amazonas Está ausente Então Vamos deixar O documento Já assinado Pelo Ministério Do Planejamento Depois Encaminharemos Ao Ministério Assinada também Pelo Cal Amazonas Colega Vera Cal Minas Gerais Por gentileza Obrigado por acreditarem Obrigado por acreditarem Obrigado por acreditarem Colega Tânia Cal Alagoas Por gentileza Cal Alagoas Obrigado por acreditarem Obrigado por acreditarem Obrigado por acreditarem Bom dia Bom dia Geraltinho Tudo bom Obrigado Colega Olho Colega Olho Mato Grosso Colega Jeperson Paraná 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 Colega Jeperson Colega Jeperson Paraná 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 Colega Patrícia Paraná 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 Obrigado. 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 Eu já me manifestei em reunião anterior, na assinatura anterior, e todos sabem do meu entusiasmo com esse programa no sentido da busca, da excelência, do atendimento à sociedade, em geral e, particularmente, aos arquitetos. A colega Gislaine, como coordenadora da Comissão de Organização e Administração, e o colega Anderson, da Comissão de Finanças, tem acompanhado de perto, na distribuição de tarefas, solicitamos à colega Gislaine que acompanhasse mais de perto, exercesse uma coordenação por parte do CalBrasil. Então, eu vou pedir que a Gislaine também se manifeste, ela que está acompanhando o assunto. Lembrando que, no final dessa reunião, faremos uma apresentação, vamos dizer, da situação atual, do andamento e dos próximos passos do desenvolvimento do programa. Vamos, não é, Gislaine? Por favor. Bom dia. Está funcionando? Bom dia a todos, em especial ao convidado aqui na nossa mesa, representante do Ministério. Queria apenas fazer uma referência ao início dos trabalhos que, na prática, começaram ontem, depois de longas discussões no CalBR, da importância que esse trabalho seja efetivamente compartilhado. Nós tivemos ontem à tarde uma primeira reunião com os técnicos indicados pelos conselhos, para que iniciem, então, o trabalho e avancem em uma agenda conjunta. Foi feita uma proposta pelo CalBR de encaminhamento e essa proposta foi discutida. E é importante que os colegas, os presidentes, tenham entendimento da importância da participação de seus técnicos e que esses possam apontar, efetivamente, os caminhos que depois, evidentemente, serão discutidos com os gestores e com os CAOS. Essa foi apenas uma primeira etapa e vai ser apresentada hoje ainda para todos aqui nesse plenário. E, retomando também, eu acho importante a questão discutida pelo presidente Tito, ou trazida pelo presidente Tito e também retomada aqui pelo representante do Ministério, senhor Joelson, com relação à questão da gestão, o investimento que a gente está fazendo e buscando fazer do conselho em gestão, que isso certamente vai nos trazer o retorno com relação às questões de investimento, ou seja, nós não podemos dissociar aquilo que a gente está pensando em fazer e avançar em gestão, em qualidade do nosso conselho, daquilo que nós buscamos recolher ou retomar como resultados. E, certamente, esses resultados também terão um impacto financeiro. Quando a gente trabalhar melhor, nós vamos ter retornos melhores, com certeza. Então, só demonstrar aos colegas a importância que o CAL está dando para isso. O investimento que está se fazendo nisso é bastante grande. O programa é muito grande, muito poderoso, e nós buscamos, efetivamente, com ele trazer os resultados que o CAL, desde o início, procura na eficiência de sua gestão. Então, era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Giovanni. E eu, vamos dizer, para encaminhar o encerramento desse ato, eu solicitei ao colega presidente Pi, como decano dos nossos presidentes, quer dizer, jovem há mais tempo, de todos nós aqui, eu pedi que o Pi, que também foi um dos que, logo de início, se entusiasmou com o trabalho, com o plano, enfim, eu pedi que ele se manifestasse também em nome dos presidentes que assinaram esse protocolo nessa data. Por gentileza, Pi. Muito obrigado. Saúdo o nosso representante do Ministério do Planejamento, o senhor Joelson, nosso presidente, Haroldo Pinheiro. E acho importante dizer ao Ministério, hoje, de que alguns dos nossos conselhos estaduais têm essa preocupação há bastante tempo. O CAL do Rio Grande do Sul começou a trabalhar no início do ano passado, quando nos demos conta de que uma das principais metas que os arquitetos buscaram atingir quando da formalização do êxito de ter um conselho próprio era conseguir fazer um conselho moderno, virtual, com pouco papel. E nós ficamos ali horrorizados. Lá em Porto Alegre, eu vi a quantidade de papel que nós já tínhamos acumulado nos primeiros três anos. coisa que é uma pena começarmos uma nova organização envolvida nessa questão do papel. Eu sou daqueles que digo que nós perdemos a guerra contra o papel. O papel é superior a nós, é uma coisa inacreditável. Nós temos que ter alguma reação quanto a isso. Então, o CAL do Rio Grande do Sul começou a trabalhar. E acho que até do ponto de vista simbólico, nós assinamos os dois juntos. O ministério e nós, e entrando com a mão esquerda, porque os dois são canhotos. Então, acho que isso é uma coisa simbólica. Assim como o jogador de futebol entra com o pé direito tentando dar sorte, nós entramos com a mão esquerda tentando obter esse êxito. Então, eu acho que isso terá o seu significado. E devo dizer que esse CAL, que no primeiro momento aderiram, eles têm o empenho de fazer com que o seu próprio trabalho mostre aos demais as vantagens e a necessidade da adesão a esse projeto. Então, eu quero dizer que essa oportunidade foi muito boa para nós, nos alcançou num momento oportuno, um conselho que está agora, com quatro anos de idade, e de conseguir refazer algumas coisas, seus passos, visando o excelente. Então, eu agradeço a oportunidade e agradeço também ao fato de que o CAL BR abraçou essa questão, então, logo tomou conhecimento e expandiu para nós. Muito obrigado. Doutor Roberto, uma coisa que eu acho muito curiosa e me anima ainda mais no processo dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo é que a organização é exatamente jovem. Ela não tem, digamos, vícios consolidados, concretizados. Então, ainda que exista esse problema do papel, e eu imagino que outros problemas existam, a gente, acho que tem um caminho mais limpo para trabalhar, né? Enfim, obrigado de novo pelas suas palavras e pela sua adesão. Acho que é isso, a gente acredita muito nesses instrumentos que o Justiça Pública coloca à disposição, a gente acredita muito no poder do programa, é de fato um programa grandioso e que merece o respeito e a, digamos, a propagação devida, porque o tema do programa é o tema mais urgente da pauta nacional hoje. Então, contem conosco a qualquer momento, a todo tempo, no processo, ao longo do processo inteiro. Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho para todos. Muito obrigado mais uma vez e bom trabalho para todos. Vamos apertar de novo aqui. Você vai. Bem, vamos lá, adiante, item 6.2 da nossa ordem do dia, agradecendo muito aqui o Ministério do Planejamento, aqui presente. Acho que o comentário adicional, nós temos, no plano federal, nós temos procurado articular o Conselho com os demais órgãos de Estado, com os quais nós temos, por uma linha ou outra, alguma afinidade. E temos encontrado, e se é necessário que se registre, uma constante e progressiva boa relação com os diversos órgãos da administração pública, aos quais nós temos recorrido. Além do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, podemos citar aqui o Ministério das Cidades, naturalmente, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Desenvolvimento do Ministério do Planejamento, o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, e isso nos anima muito. Quer dizer, é um trabalho de articulação cotidiano, importante, para o qual temos contado com grande participação e os conhecimentos nas diversas áreas dos nossos colegas conselheiros do CalBrasil. Sei que nos estados também essas articulações têm sido feitas com os órgãos estaduais e municipais, e isso é um viés, é um aspecto determinante para a afirmação, para a consolidação do nosso conselho em suas diversas instâncias. Então, fica aqui registrado, em público, o agradecimento, no caso, ao Governo Federal, por essa acolhida permanente e constante que temos encontrado aos nossos pleitos, ao nosso trabalho conjunto na busca de darmos a nossa contribuição para o nosso país, para o nosso tempo. Então, vamos lá, peço licença, então, para ir adiante da nossa pauta, o item 6.2, o projeto de liberação plenária, que referenda à portaria presidencial 139, convertendo-a em resolução, que trata da construção da nossa Comissão Temporária de Harmonização do Exercício Profissional, junto com o nosso antigo Conselho, atual Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. A presidência do CalBrasil encaminhou um breve relato para os colegas presidentes estaduais e para os conselheiros federais sobre esse terceiro passo que nós estamos dando na busca de um relacionamento melhor, com o nosso antigo Conselho e na busca de conseguirmos resolver entre nós problemas que são nossos. Evitar termos que aguardar a solução para problemas técnicos, sendo dada por leigos, no caso, por um juiz federal ou por um tribunal. E, obviamente, para resolver questões como das atribuições profissionais em engenharia e arquitetura, buscará uma assessoria, seja lá qual for, vamos dizer aí, completamente fora de qualquer orientação, quer dizer, a critério da própria autoridade do judiciário, para deliberar sobre uma questão que é técnica. constantemente tenho enfatizado que nós, que a posição do nosso Conselho, é resolver por acordo, por convergência, porque, afinal de contas, é um assunto que nós é que entendemos e que, na vida real, majoritariamente está resolvido. Quando nós estamos na obra, quando estamos no canteiro, quando estamos na atuação profissional, sabemos todos quais são os nossos papéis e todos eles importantes. Já tentamos, no primeiro ano, em 2012, criamos uma comissão conjunta, trabalhou, não obteve grandes resultados, mas foi um primeiro passo de organização. Depois, realizamos o seminário conjunto, CAL CONFIA, que foi um segundo passo, também já serviu para parar algumas arestas e evidenciar outras dificuldades. E agora vamos aí a esse terceiro passo, com a criação dessas comissões conjuntas, dessa comissão conjunta, composta de cinco representantes do sistema CONFIA-CREAS e cinco representantes do CAL. Como a, vamos dizer, o convite para essa primeira reunião aconteceu exatamente entre uma plenária e outra, então, restou para que nós não adiássemos e não passássemos uma impressão de descaso ou de desinteresse. Nós consultamos o Conselho Diretor, refletimos bastante sobre a importância desse momento e das pessoas que nos representarão nessas discussões e indicamos um grupo de representantes para essa primeira reunião. Depois da discussão e votação da resolução, eu vou passar a palavra, inclusive, para um representante da comissão informar ao plenário sobre essa primeira reunião, como aconteceu, em que clima, eu estive lá presente para a abertura no dia de reunião. Quando lá cheguei, o presidente do CONFIA também se dirigiu até lá, conversamos, enfim, acho que há um bom clima, um bom início de trabalho e eu tenho certeza que esse terceiro passo superará os anteriores em êxito, pelo, vamos dizer, pelo interesse que eu percebi entre os diversos colegas lá presentes, do nosso conselho e do outro, e pela estratégia de trabalho que está sendo proposta, que me parece inteligente e, enfim, tenho fé que isso andará bem. Como eu já escrevi para os colegas, o critério para a montagem dessa comissão foi, primeiro, representatividade, então, convocamos colegas do Conselho do Cal Brasil, como representante também dos presidentes dos calos estaduais, o representante do SEAL, conhecimento da matéria, conhecimento da legislação de ambos os conselhos, que facilite o diálogo, conhecimento da legislação que nos traz atribuições, experiência em negociação e, principalmente, muita paciência, pessoas que sejam pacientes, que saibam que essas coisas não se resolvem da noite para o dia, preciso ter paciência, ouvir, 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 falar palavras corretas, enfim, é uma responsabilidade grande para que nada, para que um deslize, não atrapalhe todo um trabalho que vem sendo montado. Então, a resolução é muito semelhante à portaria que eu encaminhei, que nós encaminhamos aos colegas, a resolução é muito semelhante à portaria que nós encaminhamos aos colegas, um pouco ajustado, um pouco ajustado pelo Conselho Diretor, tem um pequeno ajuste, não é isso? Cadê o doutor Medeiros, está aí? Medeiros? Conseguiu concluir o ajuste da resolução? Sim, não é? Então, eu peço que coloque na tela a resolução. Desculpe, pode subir um pouquinho, que eu não tenho aqui a mão, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho o documento aqui para saber se ele já tem o ajuste. É esse que tem o ajuste? Não? Pode colocar na tela o que tem o ajuste, então? Eu estava rindo aqui porque eu esqueci novamente de aprovar a ata, como ontem, eu pulei. Então, na sequência, nós voltaremos ao ponto da aprovação da ata. Onde é que tem o ajuste aqui? Medeiros? Medeiros? Onde é que tem o ajuste? Ah, já está na tela ali. Então, está. Não, mas ele tinha ficado fazendo com a gente lá, e não é isso? Eu explico. Pelo regimento geral do CAL, as comissões temporárias possibilitam a participação de não-conselheiros federais. Não-conselheiros federais. Então, naturalmente, os colegas já sabem, foram indicados o conselheiro Geraldine, o conselheiro pelas instituições de ensino, o conselheiro Renato Nunes, do CAL-BR. Convidamos o colega Luciano Guimarães, que foi presidente do CREA, foi presidente do CAL do Ceará, conhece bastante a legislação, tem um escritório ativo. A colega Vera Carneiro, que também conhece, presidente lá do CAL Minas Gerais, que também conhece profundamente a legislação do CONF e a legislação do CAL, e o colega Jefferson Salazar, dos sindicatos, representando o CEAL. Então, houve uma dúvida, naturalmente conversei, a indicação do colega Luciano foi do colega Napoleão, que observou a importância do assunto e disse que abriria espaço para o colega Luciano, se fosse necessário, mas como as comissões temporárias podem receber arquitetos, Então, o Luciano não está aí como suplente de conselheiro, está como arquiteto. Então, não há problema se houver, vamos dizer, qualquer coincidência de reuniões entre que o colega Napoleão esteja representando o conselho e o colega Luciano lá esteja como arquiteto, representando o conselho também, mas nessa comissão e nessa condição. Eu pergunto aos colegas, como nós já distribuímos com antecipação essa portaria, é necessária a leitura? Podemos dar como lida com esse ajuste que foi feito ali? Podemos dar como lida e proceder à votação? Em discussão, há alguma manifestação, alguma solicitação de informação? Podemos confiar nesse grupo como nosso representante nessa tarefa? Podemos, então, vamos entrar no processo de votação? Eu peço que coloque o... Dando como lida a portaria que passa a resolução, os que referendam digitam 1, os que não referendam digitam 2 e os que se abstêm digitam 3. Só um momento. Colocando ainda o painel. Então, em regime de votação, por favor, peço aos colegas que se manifestem um voto por Estado e instituição de ensino manifestado pelo representante. Então, concluída a votação. Resultado aprovado por unanimidade. Dois votos. O DF, naturalmente, votaria 1 também. Se fosse necessário desempatar. Muito obrigado. Agradeço muito a todos os colegas pela confiança nas indicações. E, principalmente, agradeço aos colegas que aceitaram as indicações. É muito em cima da hora. Nós temos, às vezes, que reagir muito rapidamente às necessidades que surgem à nossa frente. E todos, imediatamente, responderam positivamente, aceitaram e compareceram à reunião, o que foi muito importante. A comissão, na sua primeira reunião, indicou o colega Geraldine como coordenador para o trabalho desse ano. E eu vou passar a palavra, então, para o colega Geraldine, para um breve informe sobre essa primeira reunião, como a comissão entendeu os trabalhos ali, quais foram as suas impressões. Por favor, Geraldine. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Alô. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom, a comissão se reuniu nos dias 16 e 17, no quarto andar do edifício do Confea, em Brasília, e o clima foi muito cordial. Então, nós temos uma composição diferente da comissão anterior, nós tivemos já o primeiro grupo de trabalho, que antecedeu aquele nosso seminário. Aquela outra composição tinha um perfil um pouco diferente dessas características que o presidente Haroldo nos relacionou aqui. Digo do lado dos conselheiros e representantes do plenário e dos presidentes de CREA. não era um perfil assim tão voltado para o diálogo. E acho, creio também, que o momento era um pouco diferente do que nós estamos vivenciando hoje, em termos de resultado de ações judiciais que já foram promovidas e que já temos aí alguma jurisprudência sobre os nossos conflitos, especialmente. A intenção da comissão, na fala do coordenador do GT, pelo Confea, que é o conselheiro Leonides, que é o conselheiro do Estado de Pernambuco, ele tem colocado que nós possamos iniciar o nosso trabalho a partir de uma agenda de uma pauta positiva. Quais são os assuntos que são de interesse do sistema Confea CREA e de interesses do CAL, para que possamos avançar nessas questões em conjunto, deixando um pouco mais para diante os conflitos e aqueles pontos que já foram judicializados. De nossa parte, o nosso grupo de representantes entendeu que seria muito bom, porque temos várias questões que nós poderíamos somar forças, temos o resultado do seminário que promovemos em Brasília, que precisa aí ser implementado, tem várias questões dali que poderiam ser implementadas sem prejuízo das ações que correm paralelamente na justiça. Então, nós fizemos o primeiro, um calendário de reuniões, serão reuniões mensais. Nós tomamos como princípio evitar todo e qualquer conflito com a agenda de plenário, tanto do CAL quanto do CONFEA, bem como a agenda de encontro das comissões ordinárias e do CEAL, por conta da nossa representação também das entidades do CEAL. Conseguimos estabelecer um calendário, até razoavelmente fácil, que se estende até o mês de setembro. E também identificamos vários pontos de pauta que seriam a pauta, tanto a positiva quanto a negativa, e elencamos, fizemos uma relação que pudéssemos iniciar o debate. Nós entendemos que seria muito importante que fizéssemos uma consulta aos estados, e no dia seguinte à nossa reunião, nós estávamos no seminário legislativo, lá na Câmara Federal, e nos relacionamos alguns pontos a ser questionados os KUF. Enviamos um questionário para que pudéssemos ter, enfim, um cenário nacional de quais são os conflitos, quais são os resultados. Ainda não tivemos um pleno retorno dos estados, para isso, inclusive, aproveito esse informe para solicitar aos KUF. Nós recebemos até o momento, presidente, apenas nove estados nos responderam. Então, eu pediria aos demais, que provavelmente já devem estar trabalhando no levantamento das informações, pedimos desculpa, porque o tempo foi curto, realmente, nos reunimos na quinta-feira, a presidência encaminhou, e a nossa equipe em Brasília está sistematizando isso, mas nós tivemos um retorno de nove estados. Desses nove, dois apresentam um cenário de conflitos, quatro de um bom diálogo e três indiferentes. Então, no nosso próximo encontro, na nossa próxima plenária ampliada, nós traremos um mapeamento mais pleno, com todas as unidades da federação, e desse material nós pretendemos extrair a pauta positiva e relacionar quais são os itens que trataremos com mais prioridade e aqueles que nós deixaremos ao final. Pelas respostas que recebemos, seria muito importante frisar neste fórum, neste nosso plenário ampliada, que o nosso trabalho vai iniciar pela pauta positiva. Todos nós estamos também com muito interesse em tratar das questões conflitantes, mas, para que a gente tenha êxito, vamos tentar um caminho um pouco diferente do caminho anterior. No grupo, no primeiro grupo de harmonização que foi criado, nós chegamos, inclusive, a redigir e a propor uma resolução conjunta, que seria a primeira, que era aquela que tratava do registro de profissionais com curso de engenharia de segurança do trabalho. Fizemos uma produção de um documento aqui na representação do CAL, e discutimos com a comissão de lá, mas, infelizmente, não foi aprovado pelo plenário do CONFEA, aquele documento. Consta ainda, está na nossa agenda, e vamos retomar agora, quem sabe, com esse novo formato, a gente consiga ter êxito. Alguns representantes do grupo do sistema CONFEA-CREA são novos e outros já mais antigos do sistema e com experiência, inclusive, na presidência de CREA, como é o caso da Bahia, e o representante é o Maico Antônio Amigo, o Paulo Roberto, o conselheiro Paulo Roberto, e tem também um conselheiro que foi presidente do CREA da Paraíba. Então, também com uma experiência grande nesse contexto de diálogo. Então, presidente, acho que é isso, teremos aí os encontros mensais. Se nós pudéssemos ter até o início, no início da próxima semana, o retorno de todos os estados, seria muito bom para que pudéssemos trabalhar e circular entre a nossa comissão, para que pudéssemos chegar mais preparados na nossa próxima reunião do mês de março. Obrigado, presidente. Obrigado, Geraldine. De fato, houve pouquíssimo tempo para o CREA-Fé receber mais do que esperava. Recebemos nove, um terço do CREA, em apenas dois ou três dias, que foi dado para responder. Então, solicito que os demais CREA estaduais nos mandem as informações sobre o relacionamento e as sugestões que tiverem para a comissão trabalhar, quem sabe, vamos dizer, surge alguma ideia nova, enfim, que se some as demais, para dar um bom rumo. Colega Renato Nunes, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia, colega. Eu só queria fazer um registro de agradecimento pela recepção desse plenário à comissão, na qual eu faço parte. Agradecer a confiança dos colegas. No meu caso, eu tenho sido brindado com muitas manifestações de carinho. Então, eu quero agradecer e dispor a enfrentar essa tarefa e fazer uma pequena correção a fala do presidente que disse que fomos apanhados de surpresa de última hora. Eu quero dizer que eu espero essa comissão há 50 anos. Obrigado. Colega Jefferson, não vou lá. Está com problema de som nessa direção aqui, ali na penúltima mesa. Bom dia, mesa. Bom dia, colegas, senhores conselheiros, senhores presidentes. Só em relação a esse tema, presidente, se antecipando, o Calparaná está, sim, respondendo, já deve estar a caminho o questionário, mas não posso deixar registrado aqui, Geraldine, uma solicitação que vem de lá, que a comissão estimule ou indique o replicar dessa comissão nacional nos estados. Nós estamos com uma dificuldade grande em relação ao CREA Paraná, que às vezes é mais amigável, às vezes não é, mas é uma relação muito formal. Tenho certeza que se houver um indicativo da comissão nacional de harmonização para que os CREAs e os causos estaduais repliquem essa iniciativa, pode nos ajudar em muito. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Então, Jefferson, Calo Santa Catarina. Luiz Alberto, Calo Santa Catarina, eu gostaria de informar que o Calo Santa Catarina promoveu um seminário interprofissional CalCREA em setembro do ano passado, com a presença de alguns presidentes, colegas de outras unidades, e que nós já temos em andamento uma comissão, um grupo de trabalho formado por conselheiros e funcionários do Calo Santa Catarina com o CREA Santa Catarina. Nós estaremos encaminhando, então, para a comissão, Geraldine, o material que nós produzimos no âmbito do seminário e algumas considerações que foram feitas em conjunto entre o Calo Santa Catarina e o CREA Santa Catarina para subsidiar essa comissão. Um bom trabalho para vocês. Obrigado, Luiz. Antes de encerrar esse ponto de pauta, vou fazer um comentário. É fundamental, Luiz, principalmente, que já tem um diálogo lá, é fundamental que haja uma boa articulação, porque acompanhar simultaneamente 28 diálogos sobre o mesmo tema tem suas vantagens e tem seus riscos. Então, acho que nós temos que ter muita atenção, alguma cautela nesse desenvolvimento para evitar que algum instrumento da orquestra, não que desafine, porque eu tenho certeza que não desafinaria, mas pode acontecer um ritmo um pouco diferenciado ou um tom acima ou abaixo, aqui ou ali, e isso pode gerar alguma dificuldade também. Se por um lado pode ajudar muito, por outro também pode provocar tropeções. Então, nos estados em que for possível se estabelecer um diálogo direto, é muito importante que haja uma conexão imediata e permanente com essa comissão federal. Imediata e permanente. Se nós quisermos que isso funcione bem. Que isso funcione bem. Enfim, todos entendem qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é a sensibilidade dessa retomada de diálogo. Então, vamos confiar nos nossos representantes e agir da maneira mais compacta possível. Colega Napoleão. Exatamente, presidente Haroldo. Eu acho que essa questão é uma retomada em tempo hábil ainda, histórico, para que se resolvam esses problemas, que são problemas do interesse público. Não são problemas corporativistas, de reserva de mercado de trabalho para ninguém, mas do interesse público. E, no caso, os conselhos têm que entrar em harmonização, tendo como centro da discussão esse interesse público em relação às profissões. Por isso que eu acho também interessante estabelecer-se comissões estaduais que tratem da questão da fiscalização conjunta, das possibilidades da fiscalização mediante esse mesmo interesse público. No Ceará, o presidente Odilo tem tido um diálogo bastante razoável, com o presidente Vitor, lá do CREA, já há algum tempo, em algumas questões, inclusive, em relação a... ele pode até falar mesmo diretamente, mas, em relação à inspeção predial, foi adotada a proposta da nossa tabela de honorários, inclusive pelo próprio CREA também. Então, isso tem sido um avanço na questão da fiscalização que diz respeito às autarquias dos Estados Unidos e Estados. Essa questão do interesse público é o que move as nossas iniciativas, e deverá também ser do Conselho Federal de Engenharia. É isso, né? Obrigado, Napoleão. Ele coloca um ponto que eu acho que merece uma certa ênfase até. Eu acho que aponta a boa direção para esse diálogo múltiplo, me parece. Se nós conseguirmos separar bem o que é responsabilidade do CAU estadual, o que é responsabilidade do CAU Brasil, eu acho que aí poderá caminhar bem esse diálogo multilateral aí, quer dizer, aos Estados, compete a fiscalização, a execução ao CAU Brasil, a normatização. Então, se nós conseguirmos manter os diálogos, cada um na sua responsabilidade, aí isso pode andar bem, evitar a invasão. Colega Vera. Bom dia a todos. Vera Carneiro, presidente do CAU Minas Gerais. Eu quero agradecer a essa plenária por terem referendado a indicação do meu nome. Espero fazer um trabalho que está sendo esperado por todos. Obrigada. Obrigado, Vera. A Daniela está comentando comigo que alguns presidentes estaduais parecem que não receberam pois eu sempre tenho o cuidado, quando eu mando direto, eu sempre tenho o cuidado de mandar para o endereço presidente arroba e para o endereço pessoal. Então, certamente, está num dos dois, mas eu pedi para a Daniela para ela reencaminhar, para não ter erro, vamos reencaminhar todos, então alguns vão receber pela segunda vez, reencaminhar todos, que tem o informe geral sobre essa retomada e os critérios, essa coisa toda. Então, a Daniela vai se incumbir ali de reenviar, quem já recebeu, desconsidere, e quem não recebeu vai poder ler. Alguma inscrição a mais? Podemos ir adiante, então? Passou um registro final. A dificuldade que nós tivemos, eu e as pessoas que eu ouvi do conselho diretor e tudo, a dificuldade que nós tivemos para compor a comissão foi por excesso. Só nessa mesa aqui já tem vários que poderiam compor no plenário, então nem se fala. Então, a dificuldade foi encontrar quem tenha tempo, quem está... Enfim, mas não foi por falta, foi por excesso. Está bem? Fica o registro. Passamos, então, ao item 4, me desculpem aí, que eu saltei, a aprovação da ata da 15ª reunião plenária ampliada, que está na tela. Pergunto, todos receberam antecipadamente o texto? Alguém tem alguma observação? Cássia não recebeu? O colega Cássia não recebeu. Está no Dropbox? Verifica, Cássia. Por gentileza. Alguém tem alguma observação? Nossa revisora oficial aqui. Alguma contribuição para aperfeiçoar a ata aí, para ele contar melhor a história da 15ª reunião plenária ampliada. Alguma sugestão? Ela reflete bem o que foi discutido. Podemos votar e aprová-la? Podemos. Obrigado. Então, peço que coloque na tela o painel de votação. Os que aprovam digitam um, os que não aprovam dois, os que se abstêm três. Pode colocar o painel na tela? Vamos lá? Então, vamos lá. Em regime de votação, por favor, digitem seus votos. Concluída. Não. Paraí, Paraná? Alagoas. Alagoas. Ele torna o painel. Então, concluída a votação. Resultado. Aprovado com uma abstenção. Obrigado aos colegas e vamos adiante, então. Item 6.3 da pauta. Projeto de liberação plenária que aprova nova forma de contratação e operacionalização da confecção e do envio da carteira de identidade profissional. Esse assunto já veio ao plenário, anteriormente, e agora vamos, então, homologar e acolher alguma eventual contribuição na promessa desse plenário. Eu passo a palavra aqui para o colega Anderson e o coordenador da comissão de planejamento de finanças. Obrigado, presidente. Bom, bom dia a todos, colegas, conselheiros federais aqui presentes, presidente dos caos estaduais. Eu solicitaria ali o apoio que colocasse uma apresentação para a gente recuperar rapidinho o assunto e depois passamos a leitura, então, presidente, da... 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 A leitura já foi feita na plenária ampliada anterior, vamos fazer só uma... É uma rápida apresentação aqui, só para a gente recuperar algumas informações, depois a gente passa a deliberação, a leitura da deliberação plenária, presidente. Vamos lá? Tem um passador aí ou você vai passando? Então, manda bala. Bom, trata-se, então, do novo método aí de contratação das carteiras profissionais, né? Só para recuperar um pouco a informação, as carteiras profissionais, elas foram objeto de contrato lá em setembro de 2012, com vigência até setembro de 2016 e os itens contratados à época eram esses aí que estão escritos no objeto. emissão de carteiras profissionais, fornecimento e manutenção de kits de captura, a captura dos dados biométricos, armazenamento desses dados e treinamento, né? Pela empresa. O valor inicial desse contato montava em 3,2 milhões. Houve vários aditivos durante esse período e o que passou, o contato a vigorar, então, com 4 milhões, milhões, cerca de 4 milhões. Passa, por favor. Depois, nós tivemos um contrato emergencial em agosto de 2015, com vigência até fevereiro de 2016, de 7 mil carteiras profissionais, neste valor aí, de 221.900. Passa, por favor. Bom, nós trouxemos esse assunto ao plenário de dezembro, com a expectativa de que podermos partir para o processo de contratação. Como não houve decisão a respeito lá, em dezembro, nós iniciamos o procedimento de um contrato emergencial para não deixar os profissionais sem carteiras. Esse contrato emergencial, ele está prevendo aí 10 mil unidades para um período de seis meses, com alguma correção, obviamente, do valor dessa carteira. Pode passar. Essa correção que eu falava, pelo IGP-M. Bom, só para recuperar rapidamente, nós analisamos diversas propostas, possibilidades dessa nova contratação, do modelo da nova contratação, não se trata da modalidade. A proposta 1, que foi analisada, tinha um período de 60 meses, a modalidade era por serviço, o valor estimado era por volta de 8,3 milhões. A proposta 2, mesmo período, aí já a modalidade de demanda, que é a modalidade que vigora hoje, ou seja, a gente paga pelo aquilo que recebe dos profissionais, pura e simplesmente, o valor sobe astronomicamente para 21 milhões. Só recuperando as informações que a gente apresentou na última plenária. A terceira possibilidade, então, foi feita também por demanda, mas aí tentando separar em lotes, porque até então o contrato estava sendo, a possibilidade estava sendo estudada para ser contratada era em cima daquele, todos os serviços conforme o contrato inicial que a gente tinha feito, a gente separou em alguns lotes, só de carteira profissionais, só fornecimento de kits para ver se o valor efetivamente iria diminuir, passou para 26 milhões, ou seja, fica a proposta número 4, a quarta possibilidade que nós estudamos, também pelo mesmo período, mas aí voltando à modalidade de serviço, onde a gente teve um valor estimado aí de 9 milhões, aí já começou a melhorar isso. Da análise das quatro possibilidades que a gente fez e essas possibilidades eram feitas consultando as empresas, enfim, sobre a forma e o modelo de prestação desse serviço para a gente. Fica muito claro que as empresas não querem trabalhar sob demanda, elas querem trabalhar sob serviço, ou seja, elas querem um fixo para a emissão de determinado número de carteiras profissionais. Por quê? Porque o atual contrato que a gente tem e que a gente vem fazendo emergencial em cima dele, como é por demanda, eles perceberam que está muito ruim financeiramente para as empresas. Ela precisa se mobilizar, ter um alto custo de mobilização para fornecimento de demanda. Se a gente pedir dez carteiras, o prejuízo dela é enorme. Então, quando a gente toca no assunto de serviço, ou seja, um fixo para que ela forneça as carteiras para a gente, a coisa melhora muito de figura. Então, nós fizemos uma quinta possibilidade de contratação baseada nesse modelo também por demanda, mas também por serviço. Ou seja, a gente divide todas as contratações necessárias para o fornecimento da carteira em três lotes. O primeiro lote é da carteira em policarbonato, é um resumo desta operação, ele será licitado pelo CalBR, fiscalizado, obviamente, pelo CalBR, que é o autor da licitação e o contratante, mas operacionalizados pelo CalF. E o CalBR recebe pela emissão e paga a contratada. Esse é o grande avanço do atual modelo. O atual modelo qual é? O CalBR recebe o valor da carteira paga pelo profissional e faz toda a operação da carteira profissional, fora, obviamente, a coleta dos dados biométricos que é feita no Estado. Conferência de dados, informação, discussão com a empresa. E não é o papel do CalBR efetivamente fazer isso. O papel do CalF operacionalizar as carteiras profissionais. Porém, é necessário e inteligente que façamos um contrato para que os custos operacionais dessa carteira possam efetivamente ser reduzidos e ser palatáveis. O segundo lote seria, então, dos kits de coleta. Esses são especificados e definidos pelo CalBR por conta das especificações técnicas a serem operacionalizadas pelo sistema, mas licitados pelo CalF com contratação ilimitada de kits. Ou seja, cada CalF sabe quantos kits precisa, quando precisa, efetivamente faz a licitação desses kits. Então, passa já mais um pedaço desta operação das carteiras também para o CalF como de fato a lei determina. E o terceiro lote das carteiras, então, que são as carteiras em talho doce, que o objetivo é a operacionalização das carteiras provisórias, aquela que o profissional de repente precisa rapidamente e não aguarde o tempo de confecção da dipólica abonata. A ideia é que o CalBR faça a licitação do talho, então ele gerencia obviamente esse contrato da licitação, mas é executado lá pelo CalF que ainda está sem normatização a operacionalização desta emissão dessa carteira provisória. O CalF vai ter lá um conjunto de talho doce, talho doce todos conhecem, talho doce é esse papel da carteira de habilitação. Isso. Isso. É, em cédula, não é? Feito como, exato, feito como, em papel, feito como a carteira de habilitação, papel moeda, tal. Essa impressão seria feita pelo CalF, não é? Que é rápido, o cara pega, imprime, entrega na hora para o profissional e vai à frente. Esse é um comparativo das propostas que eu acabei de apresentar e que já foram amplamente discutidas aqui. A primeira proposta, então, o valor da carteira saia R$ 124, a segunda proposta, a coisa sobe para R$ 182, na terceira vai R$ 248, na quarta cai para R$ 133 e na quinta proposta mais ou menos R$ 60. Por quê? Isso está com base em recente contatação de um conselho profissional que realizou muito próximo do termo de referência efetivamente que nós temos, o resultado efetivamente que nós temos, ou seja, é a demanda, aliás, é daí para baixo. Isso nos coloca com 48% de economia daquela primeira situação que tínhamos, que na realidade é a segunda menor, porque a primeira é a proposta que nós estamos sugerindo. como é que é feito isso? É por serviço, como havia comentado anteriormente, ou seja, nós temos que garantir um número de carteiras para a empresa que será emitida por ano e o pagamento à empresa será feito na medida em que a gente tem a demanda. recebemos a demanda de 500 carteiras profissionais no mês de, por exemplo, março, solicitamos 500 carteiras profissionais à empresa, a empresa entrega 500 carteiras, nós pagamos 500 carteiras. Só que ao final do ano tem que fechar 10 mil. Bom, de onde tirou 10 mil? Tiramos dessa base de cálculo da necessidade de carteiras profissionais por estado. O que é isso? Isso é um número histórico que nós viemos acompanhando e buscamos já com uma redução dessa necessidade. Hoje nós temos uma necessidade de mais ou menos 11 mil e poucas carteiras por ano. Nós estamos fazendo um contrato que vamos nos comprometer a emitir 10. Ou seja, tem uma diferença aí já considerável de mil carteiras por ano, exatamente para dar um pouco mais de segurança no valor do contrato global e a gente não ter que elaborar um contrato, firmar um contrato onde a gente vai pedir menos carteira do que efetivamente contratado. Então, pode variar, obviamente, como todo contrato pode variar, mas estamos sugerindo tomar esse cuidado na efetivação desse contrato. Para que isso pudesse ser feito, isso foi objeto, então, de uma reprogramação orçamentária do CalBR, onde as ações foi a emissão de carteira, a meta é emitir as carteiras de identidade profissional no valor de uma quantitativa de 20 mil por ano. Fizemos isso aqui no exercício 2016, com o valor a ser crescido no orçamento do CalBR de R$ 996.400. Ou seja, para que a gente possa efetivar qualquer contrato, nós temos que ter dotação orçamentária. Então, fizemos alteração no orçamento do CalBR para evitar que, neste momento, os estados tenham o trabalho de fazê-los nos seus orçamentos. Então, continuará o CalBR recebendo o boleto do profissional, por isso, a entrada de recursos de R$ 996.400 e a previsão de saída desse recurso de R$ 996.400. A partir daí, o profissional paga o boleto, a gente recebe esse boleto e paga a empresa por demanda da empresa, sabendo que, ao final de 12 meses, teremos que ter demandado 10 mil unidades das carteiras profissionais. Isso para facilitar, facilitar o processo de pagamento da empresa, à empresa. Como é que vai ser a evolução, então, do módulo das carteiras? Será feito algumas alterações no SICAL para que o processo licitatório, inclusive, a gente consiga uma amplitude maior de interessados. hoje, como vocês puderam perceber no início da apresentação, o contrato, ele também previa armazenamento de dados pela empresa, em certas situações, o SICAL está sendo preparado para que esses dados sejam feitos ali por dentro, então, para facilitar esse processo, é só uma animaçãozinha para entender, o profissional, então, solicita o módulo da carteira, isso vai ao KUF, o KUF, a partir dessas transmissões de dados, coleta os dados biométricos do profissional, a partir daí, o KUF diretamente envia para a contratada e a contratada envia diretamente ao KUF, e o KUBR, ele simplesmente faz a fiscalização financeira do contrato. Hoje, não ocorre assim, hoje, depois do KUF, isso vai para o KUBR, KUBR é contratada, contratada KUBR, fica num processo de verificação até chegar à carteira. O que a gente quer com esse modelo de contratação? Que o KUF tenha absoluta autonomia na gestão da emissão das carteiras profissionais, ficando com o KUBR e simplesmente a gestão financeira do recebe-paga à empresa. E só também pagará na medida em que o KUF autoriza esse pagamento. Recebi as carteiras que eu demandei da empresa e a empresa deu tudo certo. Mas por que tem que ser assim? Porque assim é a forma que nós encontramos mais barata, efetivamente, de funcionar isso. Dificilmente os KUFs pequenos teriam volume de carteira profissional que alguma empresa nesse país se interessasse em emiti-las. Então, ou nós fazemos isso de forma conjunta para que o volume justifique a adesão de empresa ao processo listatório e também aos custos reduzidos da carteira, ou de fato ficaria complicado. bom, então nós temos um cronograma que está previsto que a aprovação orçamentar do CalBR se deu agora no dia 26 do 2, na data a partir daí o início do contrato será, esse contrato emergencial será em 1º de março e esse contrato prevê então seis meses indo até 31 de agosto. O processo de licitação a deliberação sobre a aquisição das carteiras hoje na data dia 26 a preparação da licitação com 15 dias de março aparecer das áreas técnicas com as cotações necessárias para o processo de pregão ser realizado até 30 do 4 a partir daí então a licitação e os possíveis recursos assinatura do contrato prevista para 1º de junho e início efetivo do contrato em 1º de julho. Por quê? Porque a empresa conforme o termo de referência que está sendo elaborado ela tem 30 dias para fazer a adaptação necessária para a operacionalização do SICAL ou informação então assinamos o contrato em 1 do 6 teremos a operação das carteiras do novo contrato das carteiras profissionais em 1 do 7 esse é o módulo das carteiras ou seja o que está sendo elaborado no SICAL teve um início no escopo em 15 de janeiro início da fase de desenvolvimento agora previsto para março e o final da entrega da funcionalidade prevista até 30 do 6 exatamente lá na data necessária para elaborar o início do contrato e é isso senhor presidente posso ler a deliberação de vez coloca na tela aí para mim por favor a deliberação tá Rodrigo bom então interessado com a UBR assunto contratação e operacionalização da confecção do envio das carteiras de identidade profissional deliberação plenária 16 do 3 de 2016 aprova a nova forma de contratação e operacionalização da confecção e do envio das carteiras de identidade profissional sobe por favor passando então aos considerandos considerando a necessidade de aperfeiçoamento do atual modelo de prestação de serviço de contrato considerando a proposta técnica para o modelo de contratação do serviço de confecção e envio da identidade profissional elaborada pela gerência do centro de serviço compartilhado e considerando a deliberação 0516 da CPFI CalBR delibera autorizar a presidência do CalBR a realizar licitação para a contratação de empresa especializada para a confecção e envio de identidade profissional na forma baixa carteira definitiva em policarbonato licitação pelo CalBR fiscalização pelo CalBR operacionalização pelo CalF composta por atendimento ao profissional coleta de dados biométricos e biográficos envio de dados à empresa contratada para a confecção recebimento das carteiras e entrega ao profissional autorização ao CalBR para pagamento da carteira para a contratada 2 recomendar ao CalUF a realizar de acordo com as respectivas demandas licitação dos kits de coleta para a confecção de identidade profissional seguindo as especificações técnicas a serem definidas pelo CalBR E é isso seu presidente Obrigado Anderson Em discussão colega Wellington Alô Bom dia a todos conselheiros e presidente o CalUF já tem o kit das carteiras antigas vão ser trocados ou vão poder ser utilizados os kits existentes vão ser vai poder ser utilizados os kits existentes esta recomendação e também a proposta da contratação daqueles lotes é que alguns CalUF já tem necessidade de mais kits entendeu então é só por isso que nós estamos colocando aí e aí fica a critéria de cada CalUF saber da sua necessidade em que momento licita em que momento não licita Alguma colega Wilson Alô Conselheiro Anderson Estou aqui relembrando a nossa conversa anteriormente sobre esse assunto e ficou uma dúvida no contrato previa impressoras para essas carteiras talho doce ficou mantida a compra das impressoras O contrato inicial previa neste não o que nós estamos fazendo é a contratação da emissão das carteiras profissionais agora tanto os kits quanto os equipamentos necessários para emissão talho doce isso foi por conta do Estado efetivamente fazer porque eles já tem alguns já tem outros que tiveram necessidade eles efetivamente fazem de acordo com a sua necessidade uma outra dúvida só um instantinho aproveitando a tua pergunta que tal isso faz parecer bem a carteira provisória que seria entalho doce necessita ainda de uma resolução disciplinando então nós não podemos gastar ainda com essa com essa aquisição porque não temos uma resolução disciplinando então só poderá ser feita qualquer despesa com impressora dessas coisas assim que a gente tiver a resolução nós estamos pensando já discutimos com a comissão de organização de fazer de terminar de cumprir tudo que é necessário por exemplo definição de carteiras de identidade para fiscais funcionários conselheiros enfim toda a relação que há e o que vai ser em policarbonato o que vai ser em talho doce para fechar nós tínhamos feito lá em 2012 apenas para os arquitetos mas ainda faltam alguns outros algumas outras necessárias também devolvo a palavra aqui ao colega só mais uma dúvida só para esclarecer o custo da carteira é o custo do contrato somente ou ele tem um acréscimo de operação ou coisa no sentido tem um acréscimo de operação está sendo previsto efetivamente o acréscimo de operação a título de manutenção administrativa disso e também ajuda a nos dar aquela folga efetivamente do número de carteiras é um pouquinho um pouquinho maior do que a receita dos estados por exemplo será um pouquinho maior do que efetivamente o custo da carteira é que eu vi que você falou o CAO é recada e paga o CAOF participa nesse momento de eu ficar com a parte da recadação essa é a dúvida que eu estou a gente havia comentado isso lá anteriormente qual é a proposta a proposta é que a partir de um determinado período e aí nós temos que conversar sobre isso o CAOF passa a receber também os recursos advindos do pagamento da taxa da carteira profissional do profissional e terá que repassar esse recurso ao CAOBR para que o CAOBR cumpra com o compromisso de pagar a empresa esta forma de fazer é que ainda a gente precisa efetivamente conversar como não há tempo para fazer isso e seria um trabalho seria trabalhoso para os CAOF terem que fazer as suas reformulações orçamentárias porque na medida que você precisa receber recursos você precisa estar no orçamento que você vai receber recursos o CAOBR está sugerindo que a gente continue fazendo ainda da mesma forma ou seja a gente recebe faz o pagamento resolve o problema de pagamento mas que já o processo administrativo da operacionalização já fique com o Estado mas a meta é que passe para o Estado inclusive também esse processo todo não fosse veja carteira profissional não é uma uma atribuição do CAOBR está muito claro e objetivo isso estamos fazendo isso do ponto de vista circunstancial a gente como nós temos as operações que são feitas pelo CSC por exemplo não quero adiantar nenhuma nenhum indicativo nesse sentido mas esse é um serviço por exemplo que poderia ser compartilhado também e resolver já que é feito por todos mas essa é uma discussão que eu acho que a gente precisa amadurecer a forma de como fazer a gestão disso tudo precisamos botar as carteiras na rua então o CAOBR está assumindo o risco administrativo de controlar a parte financeira do contrato mas já passando para o Estado toda a parte de operação das carteiras profissionais essa que é a ideia ok obrigado Anderson obrigado Wilson colega Jerônimo mais um esclarecimento quanto ao kit de coleta Anderson vai ser uma licitação só ou seriam licitações feitas nas unidades da federação somente o lote 1 seria feito o lote 1 e o lote 3 seriam feitos pelo CAOBR ou seja a emissão da policarbonato e a do talho 2 por conta do volume os kits de coleta serão feitos pelos Estados que poderão fazê-lo individualmente como também poderão se juntar e fazer um processo licitatório com registro de preço algo do que vale mas é esse o ponto não seria interessante uma licitação só para ter um ganho de escala não para quem quiser aderir ou não veja só não porque a gente separou em lote foi uma maneira que a gente estudou consultando o mercado consultando a empresa porque veja a empresa que emite a carteira profissional ela não tem não tem interesse em fornecer kit algum não é o negócio dela a gente fez isso como contrato inicial que era a forma que a gente tinha na mão mais rápida e tal a gente vem percebendo o desinteresse por essas prestações de serviços paralelas que não é do objeto efetivo que a empresa executa então separando em várias licitações a coisa ficou melhor a empresa se interessou o custo caiu uma série de situações foram melhoradas para o processo licitatório compreendi e aí não é o interesse do CAU-BR fazer uma licitação grande para os kits ficaria a cargo das unidades pelo seguinte varia muito a necessidade dos estados com relação a essa a esse quantitativo mas nada impede por exemplo do Rio fazer com São Paulo Minas nada impede por exemplo os estados maiores que talvez tenham uma estrutura administrativa maior fazer um registro de preço uma licitação grande com registro de preço e cada estado adere efetivamente isso mas como isso faz parte da operação da carteira carteira é uma necessidade do estado resolver afastou isso do CAU-BR exatamente obrigado agora se o que eu penso é o seguinte como o próprio Anderson falou se no futuro entender se é bom isso ir para a cesta do centro de serviços compartilhados aí poderá ter esse efeito pelo CAU-Brasil mas enquanto não tiver nessa cesta o objetivo é descentralizar manter o documento nacional com todas as características que tem que ter idêntico em todo o território nacional não é Anderson e o que vamos dizer o que puder ir para os estados que não tenha risco de promoção de diferenças vai para os estados agora se houver uma decisão coletiva de isso ir para o cesta do centro de serviços compartilhados aí a gente pode naturalmente analisar né é Wilson presidente eu vou seguir acompanhando o raciocínio do colega do Rio de Janeiro eu não sei o preço do kit o que a gente percebe no estado é assim quando a licitação é muito pequena a gente tem dificuldade de encontrar o equipamento adequado entendeu então acho que caberia até um estudo para ver qual o preço do kit a disponibilidade desse material e para não impor na gente uma dificuldade de ter acesso a esse equipamento né e aí se for difícil complicado não está disponível em todas as localidades que a gente pense em uma licitação conjunta e cada estado já faria sua encomenda de quanto quer para fazer o kit aí resolve essa questão mais facilmente eu talvez consiga já tirar rapidamente essa dúvida o kit é um equipamento que é de fornecimento comum do mercado para aqueles órgãos que efetivamente precisam fazer coletas biométricas detran essa série de órgãos federais estaduais que fazem coleta biométrica polícia federal usa esse kit então é um kit amplamente fornecido no mercado é que nós estávamos forçando a empresa que faz o trabalho de imprimir a carteira fornecer esse kit para a gente e isso está vulnerando a gente percebia nas consultas que não havia menor interesse porque é uma máquina fotográfica é um banquinho que senta é um painel que você compra a máquina fotográfica com uma licitação por dentro dos seus periféricos enfim uma série de situações que podem ser melhoradas alguma observação a mais está bem informado podemos passar o processo de votação podemos então Rodrigo por gentileza painel de votação colegas impunhem seus objetos de votação então vamos lá os que aprovam digitam 1 os que não aprovam 2 abstenção 3 em regime de votação ali a antena está ali Maranhão Rio Grande do Sul Sergipe São Paulo São Paulo Pernambuco vamos lá se tiver no café última chamada e colegas que estiverem no café Maranhão Pernambuco Sergipe São Paulo então concluído o processo de votação como? concluído o processo de votação ali é Sergipe Marcelo aqui ó isso São Paulo está aí Maranhão não vota de boca cheia pronto então concluído concluído aprovado pela unanimidade dos presentes então agradeço muito aqui aos colegas da comissão de finanças colega Anderson agradeço a todos e vamos adiante eu solicitei aqui a colega Gislaine da comissão de organização e administração uma pequena inversão de pauta para nós fecharmos logo os itens 6.5 e 6.6 com a concordância da colega eu peço que coloque na tela eu peço que coloque na tela o item 6.5 projeto de liberação plenária que aprova a composição do colegiado de governança do fundo de apoio financeiro aos caos estaduais dos caos estaduais dos caos como os colegas sabem a resolução 27 define que o fundo será administrado pelo cal brasil por meio de um colegiado de governança do fundo de apoio financeiro aos caos composto pelo coordenador e mais dois membros da comissão de planejamento e finanças do cal brasil e por três presidentes representantes dos caos escolhidos anualmente na primeira reunião plenária ampliada de cada ano entre o cal br e os caos eu sei que os presidentes estaduais já discutiram isso já tem suas indicações colega anderson cadê o anderson ele não ele não sabia que eu não falei com ele que tinha a inversão da volta não saí não esperava também que ele saísse correndo mas vamos lá na deliberação plenária tem um item que é para a colocação das pessoas das indicações então vamos vamos ouvir os presidentes primeiro pode colocar a composição pode suspender então o coordenador é o colega anderson e mais dois membros da cpfi o indicativo que havia era a manutenção dos dois membros da cpfi que já estavam mas vamos aguardar o colega seria o colega Heitor ah o Heitor está ali que é adjunto da comissão é isso mesmo Heitor é esse indicativo Heitor e Manuel vamos aguardar ele chegar para poder confirmar a princípio é manter a mesma composição do ano passado na reunião do conselho diretor foi o que ele colocou eu ia apenas passar a palavra para ele expressar mas o coordenador adjunto está aqui bom exatamente Anderson Heitor e Manuel perfeito e da parte dos presidentes Wilson colega Wilson na reunião vocês já definiram os colegas que vão participar sim vão participar o colega beleza para o São Paulo Gilberto beleza depois coloca o nome inteiro tá a colega perpétua de Roraima Maria do perpétuo socorro e a colega Patrícia do Rio Grande do Norte e colega Patrícia Luz do Rio Grande do Norte depois nós colocaremos os nomes completos tá bem fica só para identificação né pode não 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 só os nomes mesmo depois vocês olhem na relação lá os nomes completos e ajusto tanto dos conselheiros federais quanto dos presidentes estaduais então pode voltar ao início dos considerandos fazer uma leitura bem rápida aí eu pulo o capte e o vamos lá considerando que o artigo 9 da resolução número 97 do Cal Brasil de 5 de dezembro de 2014 estabelece que o fundo de apoio financeiro aos conselhos de arquitetura e urbanismo dos estados do Distrito Federal será administrado pelo Cal Brasil por meio do colegiado de governança do fundo de apoio financeiro aos Cal UF composto pelo coordenador e mais dois membros da comissão de planejamento e finanças do Cal Brasil e por três presidentes representantes dos Cal UF escolhidos anualmente na primeira sessão primeira reunião plenária ampliada de cada ano entre o Cal BR e os Cal UF considerando que o parágrafo segundo do artigo 9 da resolução do 97 dispõe que a representação dos Cal UF no colegiado de governança do fundo de apoio financeiro aos Cal UF terá a seguinte composição um presidente representante dos 9 Cal UF de maior receita um representante dos Cal UF de receita intermediária e um presidente representante dos Cal UF demandantes de recursos do fundo de apoio financeiro aos Cal UF delibera 1. Fica composto o colegiado de governança do fundo de apoio para o mandato de 2016 o colegiado de governança do fundo de apoio será integrado pelos seguintes arquitetos e urbanistas Anderson Fioretti, Heitor Maia, Manuel de Oliveira, Gilberto Beleza, Maria do Perpetuo Socorro, Patrícia Luz 2.1. Os membros do colegiado de governança do fundo de apoio designarão um coordenador adjunto dentre os três presidentes representantes dos Cal UF na primeira reunião que se seguirá esta designação e esta deliberação plenária entra em vigor nessa data alguma dúvida, alguma contribuição, sugestão dos colegas? Podemos votar? Então, por favor Rodrigo, pode colocar o painel de votação Eu vou passar a colocar uma campainha para quando for entrar em regime de votação chamar, como no Congresso Nacional Então, vamos lá Os que aprovam digitam um Os que não aprovam dois Os que se abstêm três Em regime de votação, por gentileza Não está aparecendo os números, Rodrigo Para a confirmação dos votantes Sim Mato Grosso Maranhão Pernambuco Rio de Janeiro Roraima Sergipe São Paulo Concluída a votação Sergipe Sergipe ainda vai votando ali Vamos lá, vamos lá Aqui, a antena está aqui Tem que apontar para lá Sergipe Bom, tem que refazer? Eu vou pedir a paciência dos colegas aqui Vê se tem mais alguém, por gentileza Marcelo, aí fora E vamos votar novamente então Desculpem, peço desculpas aos colegas Vamos lá Apaga Cadê o Marcelo? O secretário-geral Vamos lá Então, em regime de votação Muito bem Instituição de Ensino São Paulo Roraima Rio de Janeiro Pernambuco Mato Grosso Acre Acre Certo São Paulo Concluída a votação Resultado Aprovado Por unanimidade com abstenção Uai Sergipe Cadê o Marcelo? Então vamos lá O próximo O próximo item de pauta 6.6 Projeto de liberação plenária Que aprova a composição Do colegiado de governança Do centro de serviço compartilhado Para o mandato de 2016 Pode colocar a deliberação na tela Lembrando aqui aos colegas Que da mesma maneira Eu não vou ler tudo Mas é similar A montagem do colegiado de governança Do fundo de apoio Só que a composição Um pouquinho maior O presidente do CAL Brasil Quatro representantes do CAL BR Sendo um membro indicado Pelo plenário Que era o colega Renato Nunes Um membro indicado Pela comissão de organização E administração Colega Gislaine Um membro indicado Pela comissão de planos de ambientes e finanças Colega Anderson E um membro indicado E um membro indicado Pelo presidente do CAL Brasil Que é a colega Mirna Lobo Todos homologados Pelo plenário do CAL Brasil Quatro presidentes Dos CAL E Indicados pelo conjunto E o gerente técnico Do CAL Brasil Também sem direito a voto Como a colega Mirna E como o colega presidente O indicativo do conselho diretor Também é a manutenção Dos atuais membros Pelo CAL Brasil Pelos presidentes Alô O colega Jefferson do Paraná O colega Odilo do Ceará O colega Oswaldo do Mato Grosso do Sul E o colega Luiz Alberto De Santa Catarina Então vamos lá Ali é o primeiro presidente Do CAL Mato Grosso do Sul Oswaldo Abrão de Souza Ali o primeiro O sexto Oswaldo Abrão de Souza É isso? O CAL Paraná Jefferson Dantas Navolar Odilo Almeida Filho Santa Catarina Santa Catarina Luiz Alberto De Souza Agora lá Então vamos lá O segundo Renato Nunes Depois coloca o nome inteiro Está bem Renato? Assim como os demais Renato Nunes Anderson Fioretti Gislaine Saipro Mirna Lobo Então pode voltar Por gentileza O início da resolução lá Nos consideramos Então vamos lá Fazer a leitura rápida aqui Considerando que o artigo Primeiro da resolução Número 60 do CAL Brasil De 7 de novembro de 2013 Cria o Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos De Arquitetura e Urbanismo Compreendendo o Conselho De Arquitetura e Urbanismo do Brasil E os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo Dos Estados e do Distrito Federal Com o objetivo de aglutinar e Gerenciar os serviços relacionados no artigo 3º desta resolução Considerando que os incisos 1º ao 4º do artigo 2º da resolução nº 60 Dispõe que o Centro de Serviços Compartilhados do CAL Será gerenciado por uma comissão temporária Denominada comissão Desculpe, está errado ali É colegiado Isso daí era a primeira resolução Depois alterou-se para Colegiado de Governança Do Centro de Serviços Compartilhados Então onde está a comissão temporária Leiam, por gentileza Colegiado de Governança Do Centro de Serviços Compartilhados Com a seguinte composição O presidente do CAL Brasil Sem direito a voto Quatro representantes do CAL Brasil Sendo um membro indicado pelo plenário Um membro indicado pela comissão de organização e administração Um membro indicado pela comissão de planejamento e finanças E um membro indicado pelo presidente do CAL Brasil Todos homologados pelo plenário do CAL BR Três Quatro presidentes de CAL F Todos indicados pelo conjunto de presidentes de CAL F Quarto O gerente técnico do CAL Brasil Sem direito a voto Considerando que o artigo 12 da resolução nº 71 De 24 de janeiro de 2014 Que regulamenta o compartilhamento Entre o CAL BR e os CAL F Da gestão, manutenção, evolução e despesas Relativas ao Centro de Serviços Compartilhados Dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo A comissão tem O colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados Passa Por que copiou isso? Não entendi Vamos? Bom Passa a designar-se colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados Delibera 1. Fica composto o colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados Dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo O colegiado de governança do CSC será integrado pelos seguintes arquitetos e urbanistas A relação que nós ditamos há pouco Essa deliberação em plenário entra em vigor nessa data Discussão? Não, mas na resolução A gente não tem Sim, mas na resolução Bom, eu esclareço aqui ao plenário Para que fique registrado na ata Que só tem direito a voto Os representantes dos presidentes estaduais E os conselheiros federais participantes da comissão Exceto o presidente Exceto o presidente E obviamente a colega Mirna Ela não tem direito a voto Ela participa, mas tem direito a voto Não temos Vejo, isso é até uma manifestação De que não há interesse de disputa no voto A representação do Cal Brasil Tem um voto a menos É apenas para demonstrar que não tem nada nesses colegiados Vai para disputa Sempre trabalha pela convergência E para que não haja necessidade de disputa no voto Esse tem sido o processo desde o início E o Cal Brasil enfatiza isso Ao indicar uma pessoa sem direito a voto Para participar desse colegiado Colega Odilo Alô, alô Presidente Aroudo Eu me inscrevi apenas para Justificar a minha entrada no CSC Em função de um trabalho que eu estou há muito tempo Encabeçando Que é o trabalho de divulgação Com a sua, logicamente, com a sua colaboração e do SEAL O trabalho de divulgação das tabelas de honorários De serviços de arquitetura e urbanismo do Brasil Há um consenso de que essas tabelas de honorários Elas vão ter um enorme aumento de demanda Muito provavelmente nos próximos meses Tendo em vista as tratativas que nós temos feitos Com as autoridades do governo federal Para que o Estado brasileiro adote as tabelas de honorários Como referência para preços e conteúdos de projetos Nós fizemos já três Aproveito para dar um enfoque também a esta plenária Nós já fizemos três reuniões Com os gerentes nacionais do sistema SINAP Do governo federal E eles já nos pediram para elaborarmos uma minuta De uma orientação, de uma normativa Que eles vão enviar para 72 dependências Da Caixa Econômica nos Estados Orientando a utilização das tabelas de honorários E também já evoluiu para que no dia 6 de abril Uma data preliminar que está sendo construída 6 de abril, na Universidade Caixa, em Brasília Seja realizado um seminário conjunto CAU-BR e Caixa Econômica Federal Com a equipe do SINAP Convocando todos os ministérios Todas as estatais O Ministério Público Federal E o Tribunal de Contas da União Para que seja Para que essas entidades também Essas entidades públicas também Passem a fazer o mesmo que a Caixa vai fazer Que é a adoção das tabelas de honorários Essa iniciativa Que nós todos reportamos Como de elevada importância Para a nossa categoria profissional Ela deverá impactar Numa demanda crescente Pelo sistema de cálculo de honorários Que hoje está disponível no site do CAU-BR E daí porque nós já temos conversado O Haroldo e eu e outras pessoas O Anderson um pouco mais O Raquelson Da necessidade de que Esse sistema Ele seja Incorporado às atividades do CSC O que certamente implicará Também em Um centro de custos específico Que precisa ser debatido Analisado e incorporado Então eu aproveito Ao mesmo tempo que estou Justificando A minha entrada no CSC Motivado por esse projeto Também motivado por esse projeto É lógico que as atribuições São bem mais amplas Aproveito também Para Noticiar Ao plenário do CAU-BR Essas tratativas Que já estão em estado avançado E que a gente acredita Que tenham Uma Uma conclusão Muito proveitosa Para a nossa categoria Porém nós temos que Fortalecer o nosso sistema De honorários Para que ele atenda A demanda Para que ele funcione bem Para que na hora que O governo disser assim Todos vão utilizar Não haja nenhuma frustração Não haja nenhum aspecto negativo Para que possa Queimar a ideia Que possa prejudicar Essa ideia Que repito Reputamos que seja Uma das mais benéficas Para a nossa categoria profissional Muito obrigado De uma informação Não uma justificação Justificativa Mas achei muito inteligente Porque de fato Esse assunto vai demandar muito E a presença do colega Odilo Já agilizará Em muito As ações necessárias Para que funcione Cada vez melhor E se encaminhe Os ajustes Alguma observação a mais Os colegas estão informados Podemos entrar Em regime de votação Podemos então Vamos lá Rodrigo Por gentileza Pode colocar o painel De votação Na tela Os que acompanham Então as indicações Aqui apresentadas Digitam um Os que não acompanham Dois Os que se abstêm Três Pode pôr o painel Rodrigo Pronto Então é em regime de votação Por favor Digitem seus votos Pernambuco Piauí Rio de Janeiro Então concluído 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 O regime de votação Piauí Minutinho só Já concluído Já concluiu O Sander Então vamos lá Vamos votar de novo Para termos também A presença do colega Do Piauí Peço a paciência Dos colegas Para Vamos lá Em regime de votação Por favor Digitem seus votos Cadê o Sergipe? Agora vai faltar Sergipe Chama Luiz Afonso Por gentileza Chama o Sergipe Vamos lá Ceará Espírito Santo Rio Grande do Sul Ceará Espírito Santo Concluída a votação Concluída a votação Resultado Então aprovado Pela unanimidade Dos presentes Muito obrigado Aos colegas Particularmente Aos que se dispuseram A representar Os respectivos grupos Os presidentes Que representam O colegiado Dos presidentes E os conselheiros Que representam O colegiado De conselheiros Que tenham todos Um ano Produtivo De trabalho Eu vou Antes Eu vou precisar Me retirar Porque Devo representar O Cal Brasil Numa reunião Que já está acontecendo Que trata Do Congresso Mundial De Arquiteto 2020 Na presença Dos colegas Dos demais países Que aqui estão Então Vou deixar A reunião Aqui Sob coordenação Do colega Anderson Da colega Gislaine Nós temos ainda Os pontos De pauta Da comissão De organização Administração 6.4 Projeto de liberação Plenária Que homologa Alteração No regimento Do Cal Rio Grande do Norte Temos O item 6.7 Que é exatamente Também da comissão De organização Administração A proposta De implantação Do gesto público No Cal E se houver Tempo Até as 13 horas Uma apresentação Breve Da campanha Pela ética Na arquitetura A pauta especial Pode ser Desconsiderada Justamente Por conta Dessa reunião Paralela Que está acontecendo Antes de me retirar E favorecê-los Com minha ausência Eu gostaria De fazer um registro Aqui De agradecimento Ao deputado Júlio Lopes Presidente Da comissão De desenvolvimento Urbano Da câmara Dos deputados Já que estamos No Rio de Janeiro Terra do deputado Fazer um registro Público Aqui De agradecimento Mais uma vez A comissão De desenvolvimento Urbano Da câmara Dos deputados Que nos proporcionou A realização Do quarto seminário Legislativo De arquitetura E urbanismo Sugiro Recomendo E eu pergunto Ao plenário Se podemos Encaminhar Uma moção Em nome de todos nós Presidentes E conselheiros Uma moção De agradecimento Ao deputado Podemos? Podemos? Consulta Então muito simples Que estarem de acordo Permaneçam como estamos Que forem contrários Se manifestem Abstenções Estão aprovados Por unanimidade Encaminharemos Uma moção Em nome de todos nós Eu gostaria também De deixar Aqui uma informação Na parte da tarde Após A conclusão Dessa reunião Aqui Que deve ir até No máximo Às 13 horas Há uma programação Técnica Cultural Proporcionada Pelo Instituto de Arquitetos Do Brasil Do Rio de Janeiro Departamento do Rio de Janeiro Em função da reunião Do Cialp Que está acontecendo É uma visita De estudos Uma visita técnica Aos colegas Presidentes E conselheiros Que tiverem interesse A programação É a seguinte Saída Às 14 horas Da sede do IAB Rio de Janeiro IAB RJ Primeira visita Lúcio Costa Municipal e Associação Associação Brasileira Conforme o planejado Aos que eu não encontrar mais Desejo Um excelente retorno Muito obrigado Mais uma vez Pela presença aqui E aos que eu ainda tiver A oportunidade De encontrar No final da tarde Podemos tomar um drink Conversar um pouco mais Já que hoje Eu estou viajante Também Não tenho Que correr Para casa Para atender Meus compromissos domésticos Muito obrigado a todos Obrigado Bem Então Dando a continuidade A pauta Eu passo a palavra Aqui então A colega Gislane Para o encaminhamento Do ponto 6.3 Da nossa pauta Deliberação plenária Que aprova A nova forma De contratação E operacionalização Da confecção Do envio Não Desculpa 6.4 Projeto de deliberação plenária Que homologa A alteração Do regimento Do Calvo Rio Grande do Norte Origem e comissão De organização Bem Colegas Vamos passar A leitura então Da deliberação Processo 060 De 2013 Interessado Calvo Rio Grande do Norte Homologação De alterações No regimento interno Do Calvo Rio Grande do Norte Deliberação plenária Deliberação plenária DPA-BR Número 0016 04 2016 Homologa As alterações No regimento interno Do Calvo Rio Grande do Norte O plenário Do conselho De arquitetura Urbanismo do Brasil Do Calvo Rio Grande do Norte Das competências Que lhes são conferidas Pelo inciso 5º Do artigo 28 Da lei 12.378 2010 E do inciso 7º Do artigo 9º Do regimento geral Do Calvo Rio Grande do Norte Reunido ordinariamente Em Brasília No dia 26 de fevereiro De 2016 Está errado aí No Rio de Janeiro De 2016 Após a análise Do assunto Epígrafe E Construindo o envio Pelo Rio Grande do Norte Das alterações Propostas De seu regimento interno Para a homogulação Do Calvo Rio Grande do Norte Pelo protocolo CICAL 2015 Ele está correto 330228 Barra 2015 Considerando a análise De conformidade Das alterações Do regimento interno Do CalRN Com o regimento geral Do CalBR Considerando o exame Que o exame é feito Tomando-se como orientação As disposições Da lei 12.378 E a resolução 33 E a deliberação plenária Número 11 Considerando que a comissão De organização E administração Do CalBR Realizados os procedimentos Acima Recomenda ao plenário Em sua deliberação 05 de 2016 Por conhecer e deferir Pela homologação Das alterações No regimento interno Do Calvo Rio Grande do Norte Delibera Por homologar As alterações No regimento interno Do conselho de arquitetura Para o urbanismo Do Rio Grande do Norte CalRN Em discussão? Podemos passar então O processo de votação? Por favor, a tela Em regime de votação? Acre Rondônia Rio de Janeiro Goiás Bahia Santa Catarina Rio de Janeiro Encerrado Encerrado o processo de votação Resultado, por favor Aprovado por unanimidade Os presentes Por favor, Gislaine Queria agradecer a confiança Dos colegas Agradecer ao Rio Grande do Norte Que foi muito claro Na sua solicitação De alterações Ou seja, que facilitou Bastante o nosso trabalho E agradecer aos membros Da nossa comissão Da COA Que como sempre Se dedicaram bastante A mais essa atividade Obrigada Passamos então Ao ponto de pauta 6.7 Novamente Devolvo aqui a palavra A colega Gislaine Para o encaminhamento Da apresentação Da proposta De implantação Do gesto público No CAL Está pronto aí, Renato? Bem Colegas, nós vamos apresentar O que foi tratado Até o momento Como encaminhamento E o que foi apresentado Ontem Nessa reunião Aos técnicos Que são na verdade Aqueles que vão encabeçar Esse processo Evidentemente Com a anuência E com a concordância E com o acompanhamento Dos gestores Dos conselhos Então Eu não sei se a Renato Vai apresentar O Andrei Pode ser a tua Então, Renato A apresentação Do que vem sendo encaminhado Como A etapa inicial Da implantação Do gesto público Bom dia Senhoras e senhores Essa reunião É fruto do trabalho Entre os técnicos Feito Realizado ontem Primeiro A reunião Houve a presença De oito Oito CAUs UFs E já gostaríamos Aqui de registrar O agradecimento O acompanhamento E o afinco De todos Inclusive Em relação Ao CAL Rio de Janeiro Que prestou Todas As demandas Necessárias Para a execução Da reunião Então fica aí O nosso agradecimento Bem, a reunião Ela foi precedida Por uma discussão A ideia Que saiu Dos técnicos É uma Implantação Bem transparente Bem ponderada Bem analisada Então O que saiu Dessa reunião É que o levantamento De todas as documentações E as informações Serão encaminhadas A todos os CAUFs Participantes Para que Tenham Tenham a clareza E tenham a possibilidade De analisar Com cuidado Todas as demandas As participações Em treinamentos De modo A ter Um andamento Do programa Bem Bem afeito Ao que Ao entendimento E ao momento Que estamos Então a ideia É a gente passar Um breve relato E o encaminhamento De ontem Então eu queria Deixar aqui O agradecimento A todos Inclusive Aos colegas Que não puderam Permanecer Até o dia de hoje Mas certamente Estão analisando E acompanhando Essa reunião Se quiser Bem Então foi definido Nessa reunião Exatamente quais seriam Os grandes pontos As metas O que a gente Entregaria Nesse primeiro ciclo Do GES Pública E o que Que poderíamos Indicar Como sugestão Num segundo momento Até pensando Naqueles colegas Que ainda Não aderiram Mas aí com Amadurecimento E com a clareza Exata dos andamentos Do programa Terem a possibilidade De fazê-lo A primeira Grande meta Que temos Para entregar É exatamente Realizar o primeiro Ciclo de autoavaliação Então todos Já tem um pouco A clareza De como O GES Pública Funciona Nós já tivemos Apresentações Anteriores Mas a ideia É Primeiro Iniciar E já realizar A autoavaliação Para que todos Os participantes Saibam O nível De maturidade De gestão Para que tenha Condição De evoluir Com as oportunidades De melhoria O segundo Ponto É capacitar Os colaboradores Nas competências Do programa Exatamente Para seguir Esse Caminho De capacitação Conforme o Programa Preconiza E o terceiro Ponto Que foi colocado Nessa reunião Foi a definição De políticas De atendimento Ao decreto 8.539 De 2015 E o que Significa Esse decreto Inclusive É uma discussão Sobre como Os órgãos Da administração Pública Precisam Ter como Política A forma De tratamento De processos Eletrônicos Então O Ministério Do Planejamento Por meio Desse decreto Ele já Começa A obrigar A administração Pública A ter Até abril Um plano De implantação De procedimento Eletrônico De documentos Então O que A gente Precisa A gente Precisa Definir Isso Encaminhar Um cronograma A gente Já tem Que pensar Porque isso Já é Uma demanda Obrigatória E em Em dois Anos O Ministério Do Planejamento Já está Obrigando A todos Os entes Da administração Pública A efetivamente Ter um procedimento Eletrônico De documentos Então A gente Precisa Iniciar Essa discussão Isso foi Colocado À mesa E Entender Nesse grupo Técnico Entendeu-se Que já Deveria Isso ser Tratado Até porque O prazo Seria No início De abril Então Isso já É um encaminhamento Desse grupo Técnico Gostaríamos De registrar Que o Rio Grande do Sul Já se colocou À disposição Para Ajudar Nessas discussões Já que Rio Grande do Sul Já tinham Tratativas Mais avançadas Em relação Inclusive Um sistema Eletrônico De Gestão E aí Já colocou À mesa A possibilidade De De ajudar Nessa condução Bem Então O resumo Dessa Início Desse programa A sensibilização Para que todos Tenham clareza Fizemos já A apresentação Ao CalBR Iniciando Pela presidência Já fizemos A apresentação Aos gestores No CalBR Fizemos a apresentação No conselho Diretor Apresentação A todos Os técnicos Dos CalF No final Do ano passado Então isso Já é de conhecimento Houve então Apresentação Em plenária Ordinária Todos os senhores E senhoras Participaram Da plenária Ampliada Do CalBR Onde o CalBR Aderiu Nesse primeiro Momento E depois Fizemos O convite A todos Os CalFs A participar Esse convite Se deu Com a apresentação Do programa A apresentação Do programa Que todos Os senhores Tiveram mais Profundidade Foi no dia 15 de dezembro Do ano passado O ofício De participação Saiu no dia 8 de janeiro E o prazo Para resposta Foi de 29 de janeiro Deste ano Então até Essa data Recebemos As contribuições E aí demos Essas tratativas Para o momento Que ocorreu Então tivemos 10 CalFs Que demonstraram O interesse Na participação Acre Como o momento Que tivemos Aqui de assinatura Acre Alagoas Amazonas Minas Gerais Mato Grosso Do Sul Mato Grosso Paraná Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul E São Paulo Então É o que temos De participação No início Do programa Tínhamos Uma análise De certa forma Bem pé no chão Da condução Do programa Nossa sugestão Era que Iniciássemos Pelo CalBR E que os CalFs Participassem Como ouvidores Desse primeiro processo Até para amadurecimento E para depois Uma replicação Mais Amadurecida Mas a decisão Era que a gente Iniciasse Todos juntos Nesses ciclos De autoavaliação E é claro Que também Temos desafios Decorrentes Dessa nossa decisão Mas Estamos muito Motivados Para Cumprir Bem Discutimos Isso Também já é de conhecimento Dos senhores Um pouco Da estrutura Do programa E essa demanda Também Foi encaminhada Nós vamos encaminhar Todos os CalFs Para Para que conheçam E para que analisem Exatamente Então isso A governança Do programa Ou seja A forma de trabalho A forma de grupos De trabalhos nacionais Isso tudo Decidimos Encaminhar em detalhes Para que Para que de uma maneira Mais tranquila Todo mundo analise Nós vamos encaminhar O detalhamento De produtos Que devem ser entregues A cada um dos grupos De trabalho Dentre eles Carta de serviço Grupo de processos Grupo de comunicação Indicadores Normativos Gestão de pessoas Então a ideia É não iniciar Com grupos nacionais Nesse exato momento Começar devagar Começar de uma maneira Bem pé no chão E para que todos Tenham bem a clareza E o ponto De posicionamento De como Deve ser a participação Nesse programa nacional Eu não vou delongar Aqui na governança Porque nós apresentamos No slide anterior Houve uma decisão Pelo menos Do grupo gestor Para que a gente tenha Pelo menos um grupo Menor Para tratar Todas as ações Do programa E da encaminhamento E ser um facilitador Das ações Do programa Gest pública Na decisão Dos técnicos A sugestão Dessa Dessa governança Que nós precisamos Montar Ficou com a indicação Do Andrei Gerente geral Do CalBR Eu Renato Melo Também Do CalBR O Roberto Gerente financeiro Do Cal São Paulo E o Rodrigo Que inclusive Está aqui O gerente De Alagoas Então essa foi A definição Desse grupo técnico Para iniciar As tratativas Do programa E consensar Harmonizar E discutir Com todos Os participantes Implantação Então como que seria Implantação Como nós decidimos Implantar por etapas A ideia É pensarmos No agora Que temos Metas imediatas Mas também Um segundo E um terceiro Momento O que foi Consensado Primeira etapa Como já disse Com diferentes E aí um pouquinho Mais detalhado Que seriam Com diferentes Níveis De participação De modo a Acomodar As diferentes Estruturas Dos KUFs No programa Hoje nós temos KUFs Que tem Sete funcionários E temos KUFs Que tem Quase 140 Funcionários Então as estruturas São muito Diferentes E a gente Precisa Acomodar De maneira Compatível Todos aqueles Que estão Participando Do programa Toda essa Condução Ela está Aberta Então também Os técnicos Decidiram ainda Não definir Exatamente A forma De trabalho E sim Que se envie Todas as Informações Que temos Até agora Para todos Os participantes Para que Discutam Internamente Se decidirem Em suas Comissões E etc Para que Todo mundo Tenha Um caminhamento Bem amadurecido Das próximas Etapas Mas enfim Essa é a primeira Etapa A segunda Etapa A ideia É uma nova Sensibilização E Abertura Para os Demais Colegas Que queiram Participar Do programa É claro Que quem Entra Num segundo Momento Não discute Às vezes Estruturas Iniciais Do programa Mas também Se vale De ações Já executadas Na primeira Etapa Que ele Já recebe Já consegue Implantar Com mais Velocidade Então a nossa Ideia É até simplificar E pegar Um programa Mais amadurecido Daqueles Outros Colegas Que entrarão Num segundo Momento E a terceira Etapa É o Ainda fazer Um engajamento Se algum Colega Ainda não Aderiu E fazer A revisitação Das definições Do programa Das demandas Que a gente Precisa Fazer Isso Certamente Ainda vai ser Discutido E será Detalhado A posterior Mas o que Eu trago Aqui Exatamente A proposta Agora Que nós Colocamos A mesa De como Trabalhar Nessa Primeira Etapa E qual Que foi O posicionamento Do grupo Técnico De ontem Qual Que foi A discussão O que foi Colocado A mesa Isso aqui Não foi O que foi Deferido Só para Que vocês Entendam Foi Colocada A mesa A seguinte Encaminhamento Do juiz Público Em três Frentes A primeira Delas A gente Achou Que seria Bem interessante Nós Discutimos A implantação E a criação De um Aperfeiçoamento Do nosso Modelo De gestão É um assunto Um pouco Mais técnico Acho que não Cabe Abrir a discussão Aqui nesse Exato momento Mas A ideia É criar Um modelo De gestão Inclusive Mais afeito A própria Área de arquitetura Urbanista Porque Hoje A gente Muitas vezes Ao discutir Sobre gestão A gente Colocamos Assuntos Técnicos Vocábulos Que são Que são Muito Afeitos A outras Áreas Do conhecimento E a ideia Termos Um modelo De gestão Que se Utilize Das próprias Nomenclaturas Da arquitetura Urbanismo E que a gente Poderia De certa De certa Articular Articular De uma maneira Mais fácil Até com a Gestão Do CAL A gestão Os conselheiros Vocês conselheiros E presidentes Então essa É uma sugestão Os treinamentos Ou seja Ou seja As oficinas Do gespublicas Ainda não tenha, a gente avançar com uma parceria com a Fundação Nacional de Qualidade, que é um órgão que vem se demonstrando expertise nessa etapa. E, por fim, a terceira frente de trabalho é o próprio atendimento ao Decreto 8.539, como eu já disse anteriormente. E essa é a frente de trabalho que também foi definida. O que se decidiu nessa reunião? Tudo de amarelo vai ficar sobre análise futura, até para que todos, inclusive os colegas, todos os colegas tenham mais clareza desses passos e do esforço para implantá-lo. Então, nós vamos focar exatamente na parte mais importante do programa, que são exatamente as oficinas do GES Pública, que são gratuitas, mas que precisamos salientar, que é gratuito, mas, evidentemente, custos de logística, de treinamentos que não são feitos no Estado, evidentemente, se houver necessidade de fazer algum deslocamento, isso a um custo dessa natureza. Então, a ideia é irmos e avançarmos com as oficinas do GES Pública e avançarmos em relação ao atendimento do Decreto 8.539, que é uma exigência legal e a gente já precisa ter um norte para essa ação. Então, isso, de uma maneira resumida, é o verde que os técnicos sugerem de encaminhamento e a parte amarela, laranja, aí vai ser para uma discussão posterior do encaminhamento do programa. O que foi colocado para acomodar as diferentes estruturas entre os KUFs? A proposta que colocamos à mesa era para a gente ter três níveis de participação. Um primeiro nível, que seria a participação apenas, não apenas, mas com oficinas do GES Pública, os grupos de trabalho, ou seja, a discussão só nos KUFs, sem a necessidade de fazer qualquer tipo de deslocamento, e para esse nível de envolvimento, o KUBR prestaria, se esforçaria para dar um suporte para aqueles conselhos que decidissem participar com o primeiro nível. Teria um segundo nível, que faria todas essas demandas anteriores, mais as oficinas de capacitação via Fundação Nacional de Qualidade, que não faremos de imediato, isso vai ficar para avaliação futura, então, só para deixar claro, mas para deixar claro também a proposta que encaminhamos, e aí a participação de grupos de trabalhos nacionais, com forte esforço de reuniões pela internet, mas, basicamente, é esse nível de envolvimento no segundo nível. E o terceiro nível, que discutiria as possibilidades de oficinas, como que também decidiu-se ainda não deferir, e analisar soluções de tecnologia da informação. Então, essa forma, inclusive, de níveis de participação, que é totalmente, cada KUF escolheria qual é o nível que participaria, de modo a acomodar as diferentes estruturas, também decidiu-se que todos gostariam de conhecer mais essas etapas, esses níveis de atuação, para depois aperfeiçoar. Então, nós também estamos mandando esses documentos, houveram várias contribuições, então, todas as contribuições serão encaminhadas aos técnicos, para avaliar e discutir essa demanda. Isso também, participação por nível, também será discutida posterior. Mas é o que pensamos, a gente sabe que o desafio é grande, sabemos que o desafio de evoluir com um programa desse, com vários colegas, simultaneamente, é uma decisão que é desafiadora, mas temos certeza que, com o envolvimento que nós presenciamos na reunião de hoje e de todos os colegas do Estado, a gente tem certeza que nós vamos ter êxito. Então, um pouco da discussão, nada foi, nada um pouco mais aprofundado ou mais detalhado foi definido, nós focamos muito na parte obrigatória para iniciar o programa. Então, isso é o que colocamos e que, de uma certa maneira, trata-se da própria corpo do convênio com o Ministério do Planejamento. Bem, é isso. Me coloco à disposição. Os documentos serão encaminhados a todos os técnicos e aí, certamente, serão envolvidos todos os CAOFs participantes, de modo a gente ter uma condução do programa muito harmônica no CAO e considerando, inclusive, as preocupações que foram colocadas hoje em termos da realidade econômica do Brasil no geral. Então, é isso. E me coloco à disposição. Obrigado, Renato. Passo aqui a condução do ponto de porta para a Gislaine para abrir para o plenário, para comentários e considerações a respeito dessa apresentação. Por favor, colega. Cristiano. Bom, primeiro, prestar um esclarecimento para o Calda Paraíba, a você, Renato, e ao Caldo BR. O Caldo Paraíba, de início, era signatário dessa primeira etapa, mas houve uma reunião do corpo técnico da Paraíba e eles ficaram muito preocupados com as questões... É um caldo pequeno, com poucos funcionários, e dos desdobramentos de demanda de serviço para eles. E aí, em uma reunião interna, nós retrocedemos um pouco e decidimos esperar para entender um pouco mais esse processo. E aí, quando você coloca, Renato, que, de início, essa discussão vai ser feita com os que assinaram hoje, esses dez caos. Eu queria saber se existia alguma possibilidade de, pelo menos, esses caos que ainda não assinaram ou ingressaram no programa de ex-pública, se a gente pode ficar sendo informado, para que, internamente, a gente faça essa discussão com o nosso corpo técnico, para ver se a gente possa avançar nessa adesão a esse programa, que eu acho fundamental. Colega Cristiano. Desculpe, eu achei que eu devia falar para... Desculpe, Giseleine, me desculpe. A gente vai dividir aqui a discussão. Me desculpe. Não se preocupe, por favor. A posição do Calda Paraíba, na verdade, nos pegou assim de surpresa, mas, por outro lado, foi interessante, porque houve uma discussão interna e uma clareza sobre as demandas dessa participação. Então, foi importante, de alguma maneira, que o Calda Paraíba tenha se dado conta, da demanda que vem aí pela frente, em termos de participação e de engajamento. E a gente conta que, agora, na outra etapa que vai ser aberta, na medida do possível, que o Calda Paraíba e os demais possam se engajar. E eu falei com a presidente, eu acho que de Sergipe, e ela também disse que estavam pensando em aderir e tudo, e aí, lá pelas tantas, eu até comentei com ela que talvez fosse mais interessante, nesse momento, aguardar um pouquinho, sedimentar melhor essa etapa inicial do programa e já conseguir, na próxima etapa, participar de forma mais efetiva. Então, é uma decisão ponderada. Renato, alguma coisa? Só uma observação, presidente. Certamente, a todos que tiveram interesse, teremos momentos para apresentação dessas questões. Espero que os colegas que estarão na coordenação também venham aqui, os estados possam participar, já que nós estamos em uma construção coletiva, e certamente passaremos as informações. E eu acho que é um pouco disso. A ideia do programa é dar essa tranquilidade para vocês, gestores, que é um programa que vem para ajudar. E eu acho que a gente também tem que ter essa segurança nesse passo que estamos dando. E aí, certamente, como já está previsto, um segundo momento, assim, com mais clareza nessas etapas, todos são muito bem-vindos, e certamente é uma honra para a participação dos demais colegas. Nós temos escritos aqui o presidente Pi, o presidente Oswaldo e o presidente Arnaldo. Então, Pi, por favor. Bem, com relação a esta dúvida que passou pela maioria dos conselhos estaduais, saber se adere ou não, acho que nós tivemos um pequeno desencontro, assim, de procedimento. Nós fizemos, logo que surgiu essa questão, lá em Porto Alegre, uma reunião da COA, chamando o nosso gerente financeiro do CalBR, o Renato Mello, para debater essa questão. E, no nosso entender, ali, naquela reunião, nós tivemos a sensação de que o melhor caminho deveria ser o CalBR, procurar identificar aqueles Cal que tivessem, de um lado, condição financeira, e, do outro lado, uma equipe de TI própria, capazes de interagir positivamente no desenvolvimento do trabalho. Mas, aí, simultaneamente, eu acho que no dia seguinte, saiu aquele encaminhamento, aquele ofício da presidência do CalBR, solicitando a adesão dos Cal estaduais, o que, para mim, ficou uma certa estranheza, porque, no meu entendimento, se eu fosse o presidente de um Cal bastante pequeno, a primeira coisa que eu ia pensar seria em aderir, para não ficar de fora desse tipo de projeto. E eu acho que alguns Cals pensaram dessa maneira. Na verdade, se a gente fizer essa reunião de técnicos, pegando aí três, quatro Cals, que têm condição efetiva de colocar pessoal para discutir o problema, nós teríamos a oportunidade de melhor qualificar a participação do Cal, deixar mais claro para todos os presidentes qual o caminho a percorrer, e aí reabrir as inscrições com base em uma informação mais completa. Isso que seria o adequado. O que aconteceu? Dez Cal aderiram, a Paraíba saiu, ficaram nove, enfim. Há onze menos a Paraíba, dez. Isso aqui não muda muito. Na realidade, nós vamos ter que contar com esse pessoal de TI de alguns Cal, o Cal do Rio do Sul, o Cal de São Paulo, o Cal de Minas e o Cal do Paraná, que teriam esse pessoal e se prontificaram, para aí preparar um documento para voltar para os presidentes realmente com mais consistência e com mais clareza poder decidir, que eu acho que seria a posição mais correta. Então, acho que quem não se decidiu agora não precisa ter nenhum tipo de preocupação, porque esse assunto voltará mais bem detalhado. Eu quero também acrescentar, assim, nós temos uma gama muito variada de possíveis programas a se colocar, inclusive alguns até free. Na medida em que nós temos um programa free, nós temos que ter a contrapartida de ter pessoal de TI interno capaz de gerenciar e desenvolver esse programa, que é uma das coisas que eu acho que a gente vai tentar discutir. Então, acho que, Cristiano, não deve ser motivo de preocupação nesse momento, acho que fica como está, com esses dez conselhos. Eventualmente, o Cal BR vai estar chamando aqueles profissionais de TI, que vão ser de quatro ou cinco conselhos, para começar a trabalhar na preparação desse novo documento. E esse assunto, então, voltará para a nova apreciação por parte dos presidentes. Eu considero muito importante, esse passo, porque, quando a gente pensa no CSC, o termo mais importante é o compartilhado, não é o centro de serviço importante, a palavra-chave é compartilhado. E, para compartilhar uma atividade, nós temos que compartilhar desde a proposta. Então, acho que fica melhor encaminhado, as pessoas, os presidentes, terão mais confiança, mais segurança em decidir, e poderão esclarecer as suas plenárias, porque o assunto sempre vai suscitar polêmica e dúvida. Então, no entendimento meu pessoal, e no entendimento de alguns presidentes de Cal, que têm essa situação, pessoal de tecnologia da informação, acho que é esse aí. E entendo, assim, que, salvo o melhor juiz, isso aqui contempla essa dúvida que os presidentes de Cal tiveram. Mais alguém? Oswaldo está escrito. Depois Arnaldo, Tito e Tony. Bem, eu quero colocar uma posição que é um pouco diferente, mas não contrária ao que vem sendo tratado até então. Eu quero colocar a posição de extrema necessidade para as nossas gestões, principalmente aqueles presidentes, aqueles colegas que não poderão mais continuar, nem devem, naturalmente, porque já cumpriram dois mandatos. Eu acho que todo programa de qualidade, ele é uma ferramenta de aferição, primeiro ele é uma ferramenta da manutenção de uma qualidade mínima de gestão, ele é um controlador de gestão. O que eu quero dizer com isso? Na medida em que a gestão fundadora, chamada gestão fundadora, mantém preocupações dessa natureza, ela está olhando para o futuro e garantindo que minimamente você tenha qualidade ou mantenha qualidade nas gestões futuras. Se não isso, pelo menos uma ferramenta de controle futuro para aquilo que nós implantamos, para as preocupações com as quais nós vimos trabalhando nesses quatro anos. Então, eu faço, deixo isso como um alerta aos colegas. Esse tipo de gestão, de controle de gestão, ele é importantíssimo para que a gente deixe um legado de gestão para os futuros gestores, os futuros presidentes. lá no meu estado, lá no meu estado, existe um programa estadual de qualidade de gestão, chamado MS Competitivo, mantido pela Federação das Indústrias, pela Federação do Comércio. Nós já aderimos a esse programa estadual. E, na adesão a esse programa estadual, nos foi sugerido, não só sugerido, mas recomendado, que também nós ingressássemos ao gesto público, porque eles vão reativar uma unidade, uma unidade de referência do gesto público, no Mato Grosso do Sul. Naturalmente que existem custos iniciais que podem, dependendo do seu desejo e da evolução de onde você quer chegar, eles podem crescer em termos de valores. Mas, ainda assim, é possível você ir aderindo na medida da sua capacidade. Ninguém aqui está obrigado a nada. Ninguém aqui é obrigado a nada. Mas eu acho que a incorporação a um programa de gestão de qualidade, sinaliza a intenção de manter qualidade na gestão do conselho. Se nós nascemos sob a égide de um conselho modelo, com o objetivo de sermos conselho modelo, nós precisamos utilizar das ferramentas disponíveis que existem. Elas, inclusive, podem garantir a sustentabilidade gerencial e financeira. A gente sabe que existem técnicas de gestão que viabilizam economicamente os processos. Então, eu estou aqui trazendo essa preocupação. Não tive dúvida, porque eu fui orientado no meu programa de qualidade estadual a seguir esse caminho. E, principalmente, não tive dúvida, porque nós iremos aderir na dimensão da nossa condição econômica. É isso. Obrigado. Arnaldo. Muito mais do que justificar a não entrada de Goiás nesse programa é dizer da nossa intenção em participar. Porque qualquer atitude ou qualquer exemplo contra a burocracia vai ser extremamente bem-vindo. Vai ser extremamente bem-vindo. Eu já discuti muito com o Fio e com outros presidentes o espanto que a gente leva da montanha de papel que a gente tem que assinar. Entende? É uma montanha de papel. Então, isso é extremamente bem-vindo. Por que a gente não participou dessa primeira hora? Porque nós ainda não temos nem um serviço de TI instalado em Goiás. Está certo? Estamos visitando agora. Então, como a gente vai participar se o meu computador não abre? Está certo? Não comunica com os outros. Então, é impossível isso. Então, são dados assim do dia a dia que a gente tem que estar preparado para poder entrar no programa. Eu acho que a gente não... Espero não perder o bonde. Eu acho que, não sei quando, se a gente vai fazer a nova turma, a nova vestibular. Como é que vai? A pessoa vai estar lá na frente. Então, é mais declarar que a gente tem extremo interesse realmente de participar e eu acho que isso é fundamental no serviço que a gente está prestando. Você quer comentar agora? Abri a palavra aqui para a Gislaine para fazer o comentário das duas falas. Presidente Arnaldo, ninguém vai perder o bonde, não é? Nós só vamos pegar o bonde em estações um pouquinho diferentes. mas a ideia é que todos os benefícios alcançados em cada etapa sempre sejam compartilhados por todos, independente da participação. Os resultados alcançados em cada etapa serão disponibilizados para todos. Isso é muito importante. E essas decisões e esse rumo serão tomadas sempre em conjunto por esses técnicos, que a gente, então, vai dar o poder a eles da discussão e das sugestões que vão trazer para as nossas decisões. Então, não há preocupação em perda do bonde. Bom, eu queria primeiro parabenizar o CalBR, a equipe e a comissão, ou as comissões envolvidas, pela proposição e por ter assumido esse tipo de atitude e de desafio. inclusive pelo equilíbrio da sua fala, Gislaine, na medida em que você coloca como relativa a decisão do momento em participar desse processo, ou seja, onde cada um tem que se adequar. E a minha fala é exatamente nesse sentido. Eu acredito profundamente nesse processo. Tive já no Espírito Santo o único escritório certificado ISO 9001, há oito anos atrás, aproximadamente. Não sei, e hoje eu sei que não tem nenhum lá, então, ou seja, já me envolvo nesse processo há muito tempo. Só que, especificamente no caso do Cal Espírito Santo, nós ficamos absolutamente inseguros de assumir qualquer outro compromisso que não o mínimo. eu já comentei hoje, tivemos que reduzir a equipe, tem o risco de ter que reduzir a equipe, não tem o cenário, claro, de receita, de volume de trabalhos, etc. Pelas poucas informações que a gente consegue produzir, as quais eu ainda nem tenho certeza absoluta, com dados de hoje, a gente tem acumulado só 71,2% da receita que a gente deveria ter arrecadado neste mesmo período, ou seja, dados de hoje. Mais uma vez, se eu estiver lendo errado ou os dados mudarem, e a gente não tiver que diminuir a equipe, puder ter uma estrutura de discussão, porque até participar de uma reunião de treinamento para a gente hoje, ela é cara, muito cara, por mais importante que seja. Então, eu queria justificar, e com outro detalhe, eu acho que a fala de que a busca de uma gestão mais profissional e equilibrada, ela procura processos como esse, mas não é o único caminho. Então, eu queria ressaltar que não necessariamente aqueles caos que não estejam participando desse processo, não estejam buscando também uma qualidade de gestão, porque senão ficaríamos com a impressão de que a gente poderia dividir os caos que participam nesse projeto e estão com uma boa gestão, e daqueles que não participam estão despreocupados com a gestão. E não é assim, não foi o que vocês falaram, não estou colocando palavras na boca de ninguém, mas eu quis só clarificar esse ponto e manter a expectativa de, num futuro muito breve, poder participar também desse processo. Obrigado. Tony? Bem, eu acho que está ficando claro aqui, ficou claro aqui, que esses 17, estados que não aderiram, de primeira, eu acho que eu posso estar falando por todos eles, são totalmente de acordo com o gesto público. O problema é a conjuntura, é a preocupação com o estado financeiro de cada cálculo. Eu fui um, nós temos um, nós temos um, nós temos um grupo dos presidentes, e eu fui o primeiro nesse grupo a levantar várias possibilidades que a gente teria que ter preocupação com várias possibilidades. inclusive eu lembro que eu citei uma preocupação inicial quanto a normais propostas do governo, e eu citei o kit seguro, kit segurança, que nós fomos obrigados a colocar nos carros e depois tirado e tal. Então, essa foi uma ponderação. Com a troca de ideias dentro do grupo, ficou claro, fica claro que todo mundo concorda em que isso é necessário, não tem, não acredito que alguém possa pensar o contrário. Mas, nós temos uma preocupação muito grande com a conjuntura. nós ainda não chegamos a... O presidente Haroldo, o vice-presidente Anderson, tem uma obrigação institucional de serem otimistas, não é? Mas, nós temos uma necessidade que a gente está cada um no seu estado vendo como é que estão as coisas e nós já vimos que ainda não chegou no fundo do posto e vamos piorar mais ainda o meu CAL, o CAL-DF. É um CAL que normalmente não tem problema financeiro. Nós vimos até outubro mantendo uma certa positividade nas nossas contas e novembro e dezembro nós invertemos o que a gente tinha de positivo passou a ser negativo. Então, nós fechamos o ano com um déficit patrimonial de 280 e poucos mil reais. e a gente enxerga, isso é todo o nosso conselho lá, enxerga que ainda a gente não terminou ainda, não chegamos a isso. Esse final de ano, as nossas receitas são fruto de IRT, de RRT. Certo? Nós vamos ter um começo de ano um pouco mais tranquilo e depois a gente vai cair no mesmo problema de arrecadação. Então, a preocupação de mais uma possível despesa foi que fez com que esses 17 se mantivessem entre aspas pessimistas esperando para ver o que aconteceu. Essa apresentação, as discussões vão amadurecendo e, obviamente, a gente vai conseguindo entender e descobrir formas para conseguir participar dessas itagens públicas. Então, eu vejo com otimismo essa qualidade do trabalho, a qualidade e a necessidade da adesão. O problema é que a gente tem que pensar, até mesmo porque, como foi mencionado pelo Oswaldo, nós estamos deixando uma herança e essa herança, quanto mais positiva, melhor. Porque nós fizemos um esforço, danado nós, principalmente no Distrito Federal, para trazer para o Conselho as pessoas que já tivessem experiência e tudo. Agora, as próximas, agora, já vão ser menos experientes. Se a gente não deixar mastigado, vai ser um baque danado no processo administrativo dos carros. antes de passar a palavra aqui ao Tostes e ao meu Nivaldo, que está na sequência da apresentação, me permita fazer um comentário. Eu vejo nas falas de alguns dos colegas presidentes uma preocupação com relação a se justificar com relação à não participação e diversos fatores aqui elencados para isso. Veja, não há demérito algum, nenhum demérito no cal não participar do processo de expulsa nesse momento. É uma decisão individual de cada Estado, é um processo que só será vencedor se de fato for coletivo, mas é um processo de livre adesão, cada um sabe aonde o seu calo aperta. Agora, é obrigação do CalBR buscar um programa de excelência em gestão. Estamos há quatro anos numa gestão administrativa, onde tenho certeza em afirmar poucos colegas têm experiência em gestão pública, estão hoje sentados nas cadeiras de gestores públicos, foram pegos praticamente a laço, a responsabilidade de levar uma autarquia federal à sua frente, isso é louvável, a obrigação do CalBR buscar um programa, oferecer a possibilidade de nós estudarmos melhor o nosso caminho e aí direcionado por um programa de excelência. Encontramos o gesto pública, nos pareceu bastante interessante, ficamos, a gestão pelo menos do CalBR, nós ficamos bastante felizes porque houve uma empatia automática dos nossos colaboradores, inclusive o colaborador, por exemplo, como o Renato, que tem conhecimento de causa nisso, que trabalhou com isso nos seus estudos, enfim, e também outros dentro do CalBR e decidimos coletivamente em assinar esse convênio com o Ministério, enfim, nos pareceu uma proposta bastante interessante. Vamos andar na velocidade em que a gente puder andar. Essa é a pauta, efetivamente. Vamos andar com o CalBR, na velocidade do CalBR, andar, vamos andar com o CalBR mais dois, mais três, mais... Por isso que o programa foi pensado metodologicamente, inclusive a metodologia, a metodologia que está aberta e a discussão dos técnicos, não é a discussão da alta gestão, isso que está apresentado aqui, o Renato acabou de falar, foi fruto de reuniões dos técnicos, não há hierarquia no processo, nesse processo do gesto público, não necessariamente o gerente é que está entrando, não sei o que, nada disso, tem gente de todos os níveis de colaboração na governança, uma proposta do modelo de governança. É isso que está sendo posto, nada mais além disso, dá para uns, não dá para outros, daqui a pouco dá para outros também, talvez não dê para aquele que iniciou agora, o importante, minha gente, é que a gente tenha um programa de excelência em gestão para seguir, para poder conseguir buscar uma excelência em gestão pública e nos pareceu bastante importante essa situação. Tostos. Declinou? Nivaldo, por favor. Bem, minha manifestação é exatamente nesse sentido, Anderson. A não adesão da Bahia não tem nada a ver com não cumprimento do, não atenção e não concordância com o gesto público e também não tem nada a ver também com o ritmo baiano de ser. É mais uma questão mesmo de prudência ficarmos observando. Nós já temos desde o momento zero do Cal Bahia uma preocupação muito grande com o equilíbrio de finanças, é uma equipe pequena propositalmente, mas é uma equipe bastante eficiente e que tem quase na sua totalidade uma grande experiência pretérita em outras agências, o sistema S, etc. Então a equipe tem já um costume de trabalhar com gestão e é uma equipe bastante eficiente. Então é uma questão mesmo de tempo, o tempo baiano de ser, reforçando isso. Nós acreditamos e o CalBR tem trilhado muito esse caminho da excelência, o gesto público é mais um dele e finalizando parabenizando a competência como um assunto tem sido tratado, a maneira didática como acaba de ser apresentado pelo Renato. Então parabéns mais uma vez ao CalBR, à equipe técnica, ao Renato, ao Andrei pelo trabalho e às comissões envolvidas. É só uma questão de tempo, nós vamos chegar lá. Bom, nós não temos mais inscritos, eu retorno a palavra a Zane para as considerações finais acerca da apresentação. Considerando todas as preocupações aqui, eu acho que ficou claro que cada um no seu tempo, baiano ou não, cada um no seu tempo vai poder participar de tudo e em momento algum considerando que os conselhos que não aderiram nesse momento não têm preocupação com gestão, até porque existem outras alternativas. A preocupação desse programa nacional justamente é que se desenvolvam perspectivas que possam ser ocupadas por todos os causos, para que daqui a pouco a gente não venha discutir que tem um causo que adotou um modelo que não é compatível com o resto do país. Então, a compatibilidade, ainda que seja uma das diferenças, é o mais importante para que a gente consiga continuar sendo esse conjunto autárquico, como diz muito o presidente Haroldo o tempo todo, unido e coerente. Então, agradecer a equipe do CalBR que vem se dedicando a isso, agradecer aos presidentes que mandaram seus técnicos para a gente começar a desenvolver o trabalho, a confiança na condução desse processo todo e certos de que a participação efetiva dos caos vai nos levar ao melhor caminho. Obrigada. Obrigado, Zanin. Bem, nós teríamos um ponto de pauta não programado, inclusive pelo horário da ARIA, que é com relação à segunda etapa, a informação sobre a segunda etapa da campanha referente pela ética e com relação à reserva técnica. Nós tivemos um problema com relação a essa apresentação, a gente vai deixar isso para outra oportunidade. É lógico que esse é o argumento oficial. O que não é oficial é que eu quero terminar esse negócio cedo mesmo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos e bom retorno. Obrigado. Obrigado, gente. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto